Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nesse webinário. Eu queria inicialmente cumprimentar o doutor Cristiano Vieira, diretor de operação do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, doutor Renato Haddad, superintendente de geração da EPE e aqui os meus colegas da ANEL que estão presentes, aqui eu vou destacar o diretor Elvio, diretor da agência, superintendente Cantarino, superintendente da SGM, superintendência de regulação dos serviços de geração e do mercado, acompanhado do superintendente adjunto, doutor Felipe Calabria, da gerente executiva Mariana, da Luciana e também aqui presencialmente o doutor Mesquita, que acompanha as reuniões da agência e também o Henrique, também da SGM e a todos os colegas que também estão aqui juntas, a Larissa, superintendente, desculpa, a assessora do doutor Elvio, o Aurélio, que é o nosso assessor internacional adjunto e a todos e a todas, de forma muito especial, que nos acompanham nesse webinário. Bem, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela já desde a sua constituição, ela tem dedicado um tempo importante para, um tempo e recursos importantes para o desenvolvimento de novas tecnologias e depois a inserção dessas novas tecnologias no nosso aparato regulatório. Especificamente, armazenamento, nós fizemos um projeto, um P&D estratégico, já há algum tempo, que estudou de forma muito intensa as tecnologias de armazenamento. depois, nós tivemos algumas aplicações práticas aqui no setor elétrico brasileiro, de pequena escala e tivemos uma aplicação de grande escala na subestação de registro, uma concessão da CETEP. E foi muito interessante que essa solução, ela contou com o trabalho integrado aqui da EPE, Ministério de Minas e Energia à época, da própria ANEEL e da concessionária, que implantou uma solução nova, inovadora, para aquela solução de planejamento. E, atento a essas oportunidades, a agência colocou na sua agenda regulatória a regulamentação dos sistemas de armazenamento. Então, eu queria dizer que, exatamente com esse espírito, atenta às disposições e obrigações legais que a ANEEL tem coordenado o programa de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética também, tem incentivado esses investimentos, tem incorporado na medida do possível essas soluções na sua regulamentação ordinária, de forma a trazer benefícios para o consumidor. No caso que eu citei, havia dificuldades para a implantação daquele empreendimento, o que nós chamamos de solução convencional, que tinha desafios ambientais para a implantação daquela solução de planejamento. E, alternativamente, o armazenamento se mostrou uma solução viável e competitiva. Então, é nessa perspectiva que outras oportunidades irão se abrir. E a gente entende que será muito útil para o setor elétrico brasileiro, que convive atualmente com uma grande inserção, uma grande penetração de fontes renováveis, que tem a sua variabilidade de atendimento como uma característica. Razão pela qual o armazenamento se mostra uma solução muito importante para que a gente possa aproveitar as exuberantes riquezas naturais e energéticas do nosso país. Então, eu desejo um bom trabalho a todos e que, doutor Cantarino, doutor Felipe, Henrique, todos que estão à frente desse projeto de discussão técnica, sucesso nessa interação e outras que vamos ter ao longo desse programa, de forma a gente incorporar as melhores práticas para o sistema de armazenamento em benefício do consumidor final brasileiro. Um grande evento a todos. Eu vou passar a palavra aqui ao diretor Elvio, para as suas considerações, e eu já vou pedindo licença, que eu terei que pausentar ao longo da apresentação. Bom dia. Também quero cumprimentar aqui os nossos colegas e as nossas colegas da ANEL, que estão aqui conosco aqui na sala, também cumprimentar aqui, além daqueles que o Sandoval fez referência, e também um cumprimento especial aqui à Renata, que está aqui participando, Mesquita, que também está aqui, também é um conto mais participante das nossas discussões. E cumprimentar aqui o Cristiano, Renato, estão aqui representando o INES, representando a EPE, e tenho certeza que ao longo da nossa reunião, se é que já não está na sala, o Tiago Prado, também nosso colega de ANEL, e também... Ah, o Tiago está aí, é um prazer em falar com vocês todos, e o Tiago, que é um servidor da ANEL, inclusive... Para você ver o que é prestígio, eu falei, 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 o Tiago ficou ali com a câmara fechada. Na hora que o Elvo começou a falar, ali, opa, vou prestar continência aqui para o meu ex-chefe. Na verdade, eu tenho uma relação especial ali com o Tiago por várias razões. Primeiro que é servidor aqui da ANEL, trabalhamos aqui na ANEL no mesmo período, e depois eu trabalhei lá no Ministério com o Tiago, não só com o Tiago, mas também com o Cristiano. Então, tenho essa relação muito especial com vocês. E o que eu gostaria aqui de falar é que esse evento, é sobre a importância desse evento. Então, uma ideia muito boa da SGM, e aí, particularmente, Henrique, que conversou comigo sobre a realização desse evento, então, é muito importante, porque nós estamos falando, nós estamos na era da transição energética. Então, eu acho que falar em armazenamento, no momento que nós estamos discutindo transição energética, é muito importante. O Brasil tem uma presença marcante e especial na transição energética, por conta das nossas fontes renováveis, que são muito importantes. A gente tem hoje mais de 85% da nossa matriz é renovável, a eletricidade gerada a partir de fontes renováveis, isso é muito importante. E nós estamos em busca de soluções para aquilo que, além da capacidade de geração e da importância que isso tem a partir dessas fontes, mas também estamos introduzindo mais intermitência no nosso sistema. Então, é muito importante também que a gente olhe para a solução, ou busca de soluções para aquilo que é também um dos efeitos, especialmente as novas chamadas, novas renováveis, algumas nem tão novas assim, mas as eólicas, por exemplo, e as fotovoltaicas. E elas são muito bem-vindas, é muito importante, a ANEL é quase que precursora na introdução das fotovoltaicas e eólicas na nossa matriz, e uma das soluções para isso, nós temos várias, nós já discutimos aqui como tratar a geração distribuída, como tratar a questão dessa intermitência, e um dos pontos muito relevantes é a discussão de armazenamento. E aí, como o diretor Sandoval colocou, são várias as formas de armazenamento. A gente tem o armazenamento com as hidrelétricas, com os reservatórios das hidrelétricas, nós temos aí o avanço que tem o mundo em relação às baterias, que tem evoluído, e uma das alternativas importantes, e fizemos agora recentemente, há duas semanas atrás, uma visita às usinas reversíveis, que o Brasil chama de reversíveis e Portugal chama de bombagem, então nós estivemos em Portugal para conhecer essas soluções, e olhem, Portugal tem uma capacidade instalada em reversíveis altíssima, tem 2.300 megawatts instalados em reversíveis em Portugal, eu acho que é quase um terço, talvez, aí o Henrique talvez tenha essa informação melhor, mas é um terço ou mais de um terço da capacidade instalada em Portugal é com reversíveis, e com uma capacidade de armazenamento bastante interessante, e o Brasil tem um potencial hidráulico extremamente alto, muito relevante, hoje 60% da nossa matriz, aproximadamente, a matriz elétrica, ela é proveniente, a eletricidade é proveniente de usinas hidrelétricas, mas além delas, além do armazenamento natural dos reservatórios, a gente tem a possibilidade aí da introdução também das reversíveis. O Brasil tem duas reversíveis, uma da década de 50, e uma capacidade relativamente limitada em termos de reversibilidade, então eu acho que é um outro ponto extremamente relevante, que é avaliar a nossa capacidade de introduzir usinas reversíveis na nossa matriz, ou utilizando as já existentes ou novas, e o próprio GESEL, aquele instituto que está vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem estudos, inclusive, identificando potenciais que poderiam ser utilizados para usinas reversíveis, instalação de nova usinas reversíveis no Brasil. O diretor Sandoval está pedindo licença para que ele tenha um outro compromisso. Então, esse evento, ele se reveste de muita importância para o setor elétrico no Brasil. Então, a presença não só da ANEL aqui, mas também a presença do ANS com o Cristiano, a presença da EPE com o Renato e a presença do Ministério de Minas e Energia com o Tiago, mostra a importância de se discutir esse tema. Então, o armazenamento é algo muito importante. Aliás, não só eu, o Henrique e o Felipe Guilherme participamos dessa missão em Portugal, mas a Renato também, que também participou dessa visita. Então, representando lá a ANEL. Então, mais uma vez, é importante que nós discutamos esse assunto. Temos a ANEL, como disse o diretor Sandoval, a ANEL tem trabalhado nesse tema já há alguns anos. Nós temos, pela nossa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, já tivemos uma chamada estratégica para tratar do assunto e receber projetos nesse campo. E estamos em vias de também discutir e colocar em discussão pública a avaliação de impacto regulatório e isso será, está na agenda regulatória 2023-2024 e ainda em 2023 deve ser colocado em consulta pública o AIE, a avaliação de impacto regulatório, e também na sequência, ainda também em 2023, a resolução normativa para regulamentar esse tema. Então, eu finalizo desejando aí também sucesso a essas discussões e parabenizar mais uma vez a nossa área de gestão. Eu vou pedir a ajuda aqui do Alessandro, porque eu ainda não decorei todos os nomes com essas mudanças que fizemos recentemente, que fizemos a superintendência, de regulação dos serviços de mercado e serviços de geração e mercado de energia. Vocês viram que realmente não dá para decorar assim tão facilmente, um nome tão longo, não é? Eu só sei que a sigla é SGM. Então, eu quero parabenizar vocês, e aí não só os que eu já citei, o Henrique, o Felipe e o Alessandro, mas também aqui a Luciana, a Mariana, que também compõem a equipe da SGE. Então, bom trabalho a todos, boas discussões, e certamente que sairemos daqui com alguma avaliação do que podemos fazer e como nós estamos vendo o futuro do armazenamento no Brasil. Então, é importante aí a participação dos demais órgãos que vão nos ajudar a delinear os próximos passos na questão do armazenamento. Na sequência, eu não passei para ninguém, mas eu acho que é o Alessandro. Eu vou sumir aqui, diretor Elver, aqui. Acho que não podia deixar aqui também de agradecer a participação do diretor-geral Sandoval, a sua participação, diretor Elver, e agradecer imensamente a mobilização, não só da equipe da ANEL, mas os colegas do ONS, do Ministério, da EPE. Brinquei, Elver, com o Cristiano aqui na entrada, que ele deveria estar aqui, porque o Cristiano tem um contato especial com o tema. Esse é um assunto que a antiga SRG já discute desde 2019, e o Cristiano estava, na época, como superintendente. Então, acho que vai ser bom a gente ouvir o Cristiano e não só também o Renato e o Tiago. E, Elver, acho que foi muito interessante você mencionar sobre a importância do evento e mencionar a discussão a respeito de transição energética, que eu acho que é uma semana emblemática para a ANEL, eu diria. Ontem, na reunião pública, a diretoria discutiu muito sobre o cenário de forte penetração de energias renováveis. A gente tem um discurso longo acontecendo sobre o acesso. Nós estamos hoje discutindo sobre armazenamento. E, se eu não estou enganado, amanhã você e Barral fazem uma discussão interna com a casa, focada em transição energética. E eu acho que isso é uma demonstração de que a ANEL não está só atenta, mas também muito atuante. E acho que a sua participação, Elver, a gente agradece muito o seu envolvimento, porque é muito importante para a gente, a equipe técnica, ter esse respaldo da diretoria. Então, a sua apresentação, o diretor Sandoval, foi uma ótima. E toda a diretoria tem nos incentivado e estado ao nosso lado. E, certamente, a gente vai ter oportunidade, nas outras etapas desse debate com a sociedade, envolver o diretor Tília, a diretora Agnes, o diretor Mózio, que estão todos entusiastas sobre o tema. Falando muito rapidamente, Elver, eu acho que é sobre esse aspecto também de como é que a ANEL está se posicionada. Eu mencionei aqui que a gente está discutindo o tema de armazenamento desde 2019, mas eu não podia deixar de deixar aqui, destacar de entregas importantes, relevantes, que a agência fez. E, assim, usinas híbridas, acho que é uma entrega importantíssima em 2021. Acho que foi uma introdução de uma novidade, mesmo sabendo que a gente tem aspectos ainda não completamente compreendidos, mas acho que é muito relevante. E, esse ano, a gente teve já a possibilidade da agência acompanhar a inauguração de projetos híbridos. Então, a ANEL tem uma participação muito efetiva nisso. E citaria dois temas importantes que você, em especial, tem contato. que foi uma deliberação sobre resposta à demanda em 2022. Você foi o condutor da matéria e acho que foi muito importante, muito relevante. A gente passou a contar com esse recurso como uma solução estrutural, acho que um avanço associado dentro da temática de transição energética. E, esse ano, na discussão sobre serviço ancillar, mais uma vez, acho que você também estava acompanhando, discutindo e ajudando a gente a inovar, porque estamos estabelecendo um ambiente de experimentação regulatória e a gente vai ter sandbox. Estamos trabalhando fortemente aqui. Aproveito para agradecer o Cristiano, a equipe do INS, para que a gente possa entregar ainda para a diretoria e para o mercado um sandbox operacional ainda no ano de 2023. E, nesse trabalho, então, do armazenamento, acho que, para passar a palavra para a equipe da SGM, que vai tocar o processo com mais detalhe, a gente, no final do ano passado, então, acho que até pela grandiosidade do tema, como você mencionou, a gente se predispôs a construir um plano plurianual, já apresentamos para a diretoria, a diretoria aprovou, então, a gente tem um roadmap regulatório, como a gente vem chamando, para a gente poder percorrer etapas importantes e, aí, de certa maneira, demonstrar claramente para a sociedade uma organização aprimorada, uma transparência e uma disponibilidade da agência a debater. E acho que esse evento de hoje está imbuído de nos auxiliar no trabalho que você mencionou. A primeira grande entrega desse projeto é um AIR o quanto antes, sobre esse tema, para que a diretoria possa se debruçar e discutir com a sociedade. E o que a gente espera nesse AIR é debater um pouco sobre conceitos, caracterização, a gente vai ter muito a discutir sobre acesso, a gente tem aspectos importantes da comercialização, mas também da operação. Então, tem uma gama de discussões que a gente quer entregar, um trabalho muito bem feito, com muita qualidade nesse AIR, e a gente já identificou que esse alinhamento de percepções da visão das instituições setoriais é muito importante. Então, acho que esse evento de hoje que a gente está promovendo tem muito disso, da gente aproveitar esse momento de agora, não só como um momento de debate, mas seguramente um momento onde a gente vai poder extrair percepções e já as primeiras considerações formais do Ministério, da EPE e do INS, para que a gente possa já integrar esse material no AIR e a nossa proposta seja de uma solução sólida para que a agência continue atuando como um vetor, não só de investimentos, mas de novas soluções, inclusive as de armazenamento para a modernização do setor. Então, acho que eram essas minhas palavras. E aí eu vou passar a palavra para a equipe aqui. Henrique, eu deixo você aí como conduzindo aí e, na sequência, dando prosseguimento à programação. Tá bom? Obrigado. Maravilha. Obrigado, Alessandro. Eu queria cumprir para todos que estão presentes aqui e também virtualmente nos acompanhando. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo dispensado. Eu vou explicar rapidinho só qual vai ser a dinâmica. Nós preparamos aqui, vão ter quatro apresentações, uma de cada instituição. Eu, na verdade, vou fazer uma divisão aqui junto com a Carmen. A gente vai apresentar dez minutos cada um. E vai ser cada instituição apresentar ali o seu ponto de vista, o que está imaginando, quais são os desafios e as ideias de forma geral. E ao final das apresentações, vamos ter também 20 minutos para debater, para responder perguntas. Quem está nos acompanhando pelo YouTube vai ter um QR Code no cantinho inferior do vídeo, que vocês podem escanear ele. Vai ter um contato para o WhatsApp lá. Vocês podem mandar essas perguntas via WhatsApp para a gente. A gente vai dar uma filtrada, selecionar aqui, para trazer nesse momento final do debate, nos 20 minutos finais. Então, bom, eu já vou passar aqui para a parte da, iniciar a apresentação pela ANEL. E só um segundo que eu vou fazer a, compartilhar minha tela aqui com todos. Bom, é isso. Espero que todos estejam vendo a minha tela. E, bom, vou fazer essa primeira parte da apresentação, né? E, bom, o que estamos falando, né? O webinar, que é o caminho para a regulamentação do armazenamento de energia elétrica no Brasil. Eu vou apresentar aqui a ideia dos principais pontos, né? Do que a gente pensa para a regulamentação e o que a gente pensou aqui de roadmap e da divisão dos temas também, tá? Bom, por algum motivo, minha barra está aqui. Peço desculpas se a barra está aparecendo, mas vamos tocar. Por que a gente está falando de armazenamento de energia elétrica, né? Quais são as cinco principais tendências que a gente enxergou, né? A gente vê que a demanda por energia elétrica é crescente, né? Tem muito consumidor entrando, né? E o desenvolvimento econômico do país vai acelerando a necessidade pela eletrificação também. E o consumo. O segundo, né? A gente está vendo vários setores da indústria se deslocando para a eletricidade. E nós temos até uma previsão que até 2040 a eletricidade ultrapassará globalmente o petróleo, né? Como fonte. Além disso, né? A gente está tendo muita expansão pela geração renovável, especialmente solar eólica, né? Que, digamos assim, não tem uma controlabilidade alta, né? Além disso, né? Os recursos que estamos tendo agora energéticos, cada vez menores, né? Modulares e distribuídos pela rede em pequena escala. Além disso, né? Esses recursos cada vez mais sofisticados, inteligentes, com muita automação e, eventualmente, até inteligência artificial, o que torna um pouco complexa a operação de tudo, né? Sincronizar e equilibrar tudo ao mesmo tempo. E, bom, assim, esse daqui foi uma pequena metáfora só para a gente imaginar aqui o que é uma unidade de armazenamento, né? Pensando, ela é uma máquina que serve para muita coisa, para muitas atividades. Ela consegue entregar vários produtos, vamos assim dizer, né? Mas, de forma geral, se ela funcionar para entregar um produto só, possivelmente ela não vai bater o break-even ali da viabilidade econômica, né? Então, é interessante que o armazenamento possa prestar, né? Ou fornecer de vários serviços aos empreendedores e ao sistema também, né? Seja individualmente quanto sistêmico. Mas, ainda assim, nós temos várias perguntas aqui, né? Para fazer ainda, né? Onde que pode ser conectado? Onde vai ficar? Como que eu ligo isso na tomada? Ou seja, como é o acesso ao sistema? Quem pode explorar? Quem pode comprar? Quem pode vender? Como que recarrega? Como que vai remunerar esses ativos, né? Então, várias dúvidas. Esse foi, digamos assim, o ponto inicial, né? Da instigação do tema. E a NEL já começou a trabalhar, né? Acho que todas as instituições já fizeram trabalhos no tema armazenamento, né? De forma mais ampla. E o que nós já temos aqui pela NEL, né? A gente já fez uma abertura de tomada de subsídio, onde tem várias perguntas, muita coisa interessante, muito legal. E nós fizemos a consolidação. Então, tivemos muitas contribuições enormes, vários pontos. E nessa nota técnica de fechamento, o que a gente tentou fazer foi ligar os pontos, né? Então, pegar esse monte de ideias, sugestões, e tentar organizá-los, fazer as conexões necessárias, para então a gente passar para a nossa fase de fazer análise de impacto regulatório propriamente, tá? Então, os próximos passos aí no curto prazo, que a gente pretende, é realmente fazer a... abrir a consulta pública, né? Do AIR e dar uma minuta de resolução também ainda em 2023, tá? São duas consultas públicas para serem abertas. Bom, o que aconteceu? Enquanto a gente fez a tomada de subsídio, muita coisa importante aconteceu também nesse meio tempo, tá? Então, nós listamos aqui, né? Eu não vou falar todos um a um, mas tivemos várias evoluções importantes, tá? E tivemos, por exemplo, o PLD passando para a base horária, que é algo importante, né? Aumentar a resolução ali temporal. Tivemos várias regulamentações também, por exemplo, usinas híbridas, regulação para as renováveis nos isolados, resposta à demanda. Tá em discussão também, em paralelo, na agenda regulatória, os serviços ancilários. Então, esse é um item prioritário ali também. Já tivemos um caso de uma outorga para armazenamento, que foi o caso lá na cidade, se não me engano, de registro, da ISA-CETEP, e foi como um reforço de transmissão até. Estamos tendo leilões de reserva de capacidade também, em que ainda não pôde participar lá o armazenamento, mas é algo que o armazenamento poderia suprir, por exemplo. E, bom, enfim, tem diversas outras atividades aí, tem, eventualmente, projetos de lei também, que acabam tocando no tema armazenamento também, que estão aí em elaboração e apreciação. Bom, vários temas, né? O tema é extremamente complexo, extremamente profundo, né? E a gente viu que, olha, a gente tem que organizar, priorizar, para conseguir fazer a regulamentação de cada coisa no seu tempo. E tentamos deixar o foco para as atividades, para os subtemas que nós achamos mais importantes primeiro, e depois ir tratando os outros temas que também são importantes, mas que deveriam seguir uma ordem ali. Então, a gente está imaginando, né? Isso não é um contrato engessado, isso é uma orientação, né? E a gente imagina que, para o primeiro ciclo, a gente tem que regulamentar conceitos, definições, falar como vai ser a outorga de um armazenamento, ou como ele se encaixa dentro de uma outorga de um gerador, por exemplo. Falar como é o acesso e uso, a conexão e uso de um elemento que tem armazenamento à rede. E olhar também eventuais barreiras regulatórias para reduzi-las ou removê-las completamente, para que os empreendedores, os projetos, possam começar a trazer as soluções de armazenamento para dentro de seus projetos, né? Seja de geração ou, eventualmente, transmissão, ou até, eventualmente, até um armazenamento isolado na rede, né? E, bom, o que que também nós recebemos, nós temos várias contribuições, mas nós falamos, bom, isso aqui, na verdade, já tem, né? Ou já teve, ou já andou, né? A Carmen vai passar mais à frente, né? O detalhe aqui, mas a ANEL já fez uma chamada de P&D estratégico em 2016, já temos resultados disso, né? Então, essa parte da pesquisa, desenvolvimento focada para esse tema, já até ocorreu, nada impede que novos projetos possam ser propostos, né, individualmente, mas nós já tivemos uma chamada estratégica, já adiantada, né? Que foi bem interessante. Nós já temos uma regulamentação, também, para os sistemas isolados, que permita, né, instalação de fontes renováveis, e armazenamento também, por que não? E, eventualmente, compartilhar o benefício dessa melhora operacional do sistema com o empreendedor e com os consumidores, né? E nós tivemos, também, mais recentemente, uma regulamentação, né, tratando da resposta à demanda, e o que a gente entende, né, que um grande consumidor, alguém que participe da resposta à demanda, já poderia, né, instalar um recurso de armazenamento, junto à sua carga, e reduzir o seu perfil de consumo lá, e, eventualmente, fazer jus às receitas que são previstas lá, conforme a regulamentação, tá? Bom, isso daqui é só para dar uma pequena passada, né, no tema, né, a gente tem variadas tipos, né, possibilidades de tecnologia, já disponíveis, outras em desenvolvimento, outras ainda na fase de pesquisa, hoje a gente entende que, mundialmente, o que domina, né, é a hidrelétrica reversível, né, é o que tem mais capacidade instalada no mundo, mas a que vem crescendo muito são as baterias, especialmente, de lítio-íon, é a que tem um crescimento mais acelerado, devido à redução, né, dos custos que estão tendo, e tudo indica que vai continuar tendo, né, nos próximos anos, muito forte. E, bom, a gente tem um entendimento aqui, né, de que a gente não deve regular para uma tecnologia ou para uma fonte específica, né, a regulamentação, a ideia que ela seja tecnologicamente neutra, a gente está tratando do tema armazenamento de forma geral, né, armazenamento de energia elétrica, de forma mais ampla, né, e aí, realmente, a solução técnica, o detalhe técnico, os empreendedores têm condição, né, e maturidade para conseguir definir isso e avaliar a viabilidade econômica da melhor forma, né, e fazer as suas soluções específicas para os seus problemas e benefícios específicos. E, bom, assim, né, por mais que a gente entenda que essas várias tecnologias, elas podem, né, têm suas escalas diferentes, né, a gente sabe que reversíveis, geralmente, vai ser algo muito grande, ali na escala de mais de 100 MB, por exemplo, mas, né, e a capacidade de descarga também dessa tecnologia são diferentes, né, e a gente entende que tem uma vasta gama de aplicação, né, nas várias partes dos segmentos, seja transmissão, distribuição, seja geração, e aquilo que a gente falou, né, é prover vários, vários serviços, né, para o sistema e tentar capturar o máximo desses serviços, né, e exatamente, já aqui quase terminando a minha parte, né, antes de passar para a Carmen, na nossa visão aqui da ANEL, esse é o principal desafio da regulamentação que a gente vai ter, tá. O armazenamento, ele consegue, né, em tese, prover vários benefícios, mas nós temos que arrumar maneiras econômicas, além de criar, né, a regulamentação para o armazenamento em si, né, a gente tem que conseguir permitir que eles capturem a maior quantidade de benefícios econômicos, individuais, para o empreendedor, mas também sistêmicos, né. Então, não adianta nada, né, o sistema poder ter vários benefícios, mas o custo ainda é alto, relativamente elevado ainda, por mais que esteja diminuindo, mas é, aqui no, nas receitas do projeto, né, a gente tem que conseguir permitir que o empreendedor capture o máximo de benefícios, exatamente para superar, aqui, a diferença, né, para que seja viável economicamente. E, só um pequeno fechamento aqui, né, esse tema do armazenamento e vários outros, ele traz um novo paradigma, né, que o setor elétrico está passando, né, e a gente tem tentado, né, trabalhar com esse novo mindset, vamos assim dizer, né, a gente não tem mais um setor elétrico como era antigamente ali, linear, né, a gente tem algo complexo, altamente distribuído, né, a gente tem, por exemplo, algo que era antigamente eletricidade, né, a eletricidade, enfim, não pode ser armazenada, hoje vai poder, já está sendo possível que seja, né, os próprios consumidores, né, que antes eram passivos, inflexíveis, tinham pouca resposta a preço, por exemplo, hoje já são mais ativos, são flexíveis e buscam soluções inovadoras, né, e, além disso, né, os consumidores não estão em busca ali exatamente do mesmo produto, né, a energia elétrica de forma simples, como a gente imaginava. Hoje é muito importante critérios de confiança, de segurança energética e de qualidade na prestação também, né, isso está cada vez mais forte, né. Então, é isso que a gente imagina nesse novo paradigma aqui, né, da cadeia de valor em transformação e que o, a gente entende que o armazenamento tem muito a contribuir nesse sentido, tá. E, bom, agora eu vou passar a palavra aqui para a minha colega, Carmen, que também vai fazer a apresentação dos projetos de P&D. Vou compartilhar aqui sua apresentação, Carmen. Obrigada, Henrique. Bom dia. Bom dia a todos, participantes, cumprimentar os participantes presenciais e os que estão aí na forma virtual. Agradecer a oportunidade a esse gêmeo de trazer alguns resultados do P&D Estratégico 21. Essa chamada estratégica foi lançada em 2016. Então, aí significa que já estávamos aqui na casa identificando o armazenamento de energia como uma tecnologia viável e relevante para o ambiente regulatório. E, então, trabalhamos na proposição dessa chamada. Lembrando que a chamada estratégica, ela considera sempre temas de grande relevância para o setor e que, em geral, eles exigem realmente um esforço conjunto e coordenado de várias empresas, executores, e em tecnologias ainda que não estão, em geral, que não estão ainda viabilizadas ou não estão amplamente disseminadas, mas que se tornam como um grande potencial para o setor e para a regulamentação. É que pode passar. Então, essa chamada 21 de 2016, ela teve o objetivo de propor arranjos técnicos e comerciais para avaliar a inserção do sistema de armazenamento de energia no setor elétrico de forma integrada e sustentável e também criar condições para o desenvolvimento de base tecnológica e infraestrutura de produção nacional. Essa chamada, então, ela visava a construção de plantas pilotos e aí já buscando testar em ambiente pré-comercial e já um ambiente próximo do real. Várias tecnologias que estavam disponíveis. As chamadas estratégicas, elas são de livre participação das empresas, então, os projetos foram apresentados conforme já estavam identificados como potenciais utilizações. Pode passar, Henrique, por favor. Então, nós tivemos, na época, 29 propostas de projetos com investimentos na ordem de 558 milhões de reais. Eram projetos já de grande envergadura, uma média de 19, 20 milhões por projeto. Na época, já representavam seis vezes mais os projetos em bancada. e estavam propondo capacidade de 23,5 megawatts em hora de armazenamento e 13,2 megawatts em plantas de armazenamento. E essa chamada envolveu mais de mil projetos profissionais e pesquisadores. Em termos de distribuição de custos, como é um projeto já em fase mais avançada do TRL, do nível de maturidade. Então, boa parte dos investimentos estavam voltados a materiais e a parte de equipamentos. Cerca de um terço dos custos estavam voltados aos pesquisadores, RH, inclusive capacitação, mestrandos e doutorandos e o restante em outros investimentos. Por favor. Próximo. isso. Então, volou. Vai. Volta. Não, não. Agora, o próximo. Isso, isso. das propostas, das 29 propostas que nós recebemos, tivemos várias tecnologias. As tecnologias de eletro... principalmente íon lítio, sódio, clorito de níquel, chumbo ácido, brometo 5, ferro, sódio enxofre, chumbo carbono. Alguns projetos tinham uma combinação de usinas fotovoltaicas com eólica, hidrelétrica e sistemas de armazenamento. Todos tinham uma conexão do sistema de armazenamento com as redes de baixa tensão e média tensão. Então, realmente simulando situações reais de conexão à rede e também sistemas híbridos, fotovoltaicos conectados também no caso de produtor independente de energia. O próximo, por favor. Alguns resultados. Esses projetos, então, iniciaram em 2016. Eles tiveram até cinco anos. Em geral, eles têm até cinco anos para serem executados, mas por conta da pandemia houve uma série de dificuldades, principalmente que estavam em fase final já de projeto, mas desde recebimento de matéria-prima e equipamentos importados. Então, eles tiveram, acabaram atrasando e aí os últimos projetos, então, foram finalizados agora ainda em 2022, 2023 e nós estamos compilando os resultados. Mas temos aqui alguns resultados dos projetos em termos de conhecimento técnico-científico. Tivemos algoritmos de controle autônomo dos níveis de tensão, projeto que identifica as variações na tensão da rede elétrica e realiza o descarregamento e o carregamento automático das baterias para manter os níveis de tensão dentro de um intervalo ótimo. Os projetos fizeram a verificação de benefícios à rede como suavização de potência, correção de fatores de potência e prestação de serviços anselhares. Alguns também apresentaram resultados em termos de redução da dependência de soluções importadas, desenvolvimento de uma tecnologia nacional ou adensamento da cadeia de produção nacional. Também soluções de fornecimento contínuo de energia para regiões isoladas e rurais do país e viabilidade e muitos ainda demonstraram que a viabilidade econômica do sistema de armazenamento é um desafio até o presente. Então, de uma certa forma, esses projetos servem para constituir uma massa crítica e de um ambiente de experimentação para disponibilizar agora uma série de conteúdo para discutir propostas de regulação e aperfeiçoamento realmente da inserção dessa tecnologia. E, dentre os resultados apresentados, foi-se pedido também que apresentassem propostas de aperfeiçoamento regulatório para inserção da tecnologia de armazenamento. Então, algumas das sugestões regulatórias trazidas nos projetos foram, por exemplo, permitir que seja permitido uma maior integração e remuneração do sistema de armazenamento no sistema elétrico brasileiro. Como o Henrique já apontou, isso aí é um grande desafio e que realmente foi apontado e destacado como resultados e sugestões, proposições dos projetos da chamada 21. Também introduziu o armazenamento como uma classificação específica de ativos, garantindo a neutralidade tecnológica. Outra sugestão regulatória é de realizar leilões que permitam a participação de recursos de armazenamento e outras tecnologias de flexibilidade. Também valorizar tais recursos na prestação de serviços ansilares, por exemplo, considerar disponibilidade, tempo de operação, rampa. Uma outra sugestão regulatória apresentada nos projetos é que seja permitido uma monetização de serviços como o deslocamento temporal de energia, a estabilização da geração renovável, o alívio de congestão e postergação de investimentos na transmissão, entre outros. Também definir uma classificação dos sistemas de armazenamento é recomendável para tratar de forma mais adequada essa tecnologia nos sistemas elétricos, ainda melhorar a sinalização de preços com maior granularidade temporal e locacional e ainda incluir os serviços dos ativos de armazenamento nas bases das transmissoras e distribuidoras. Então, aí são muitos desafios que a regulação se depara para incluir essa tecnologia que se torna cada vez mais relevante em todos os aspectos do setor elétrico. Aqui, eu estou trazendo apenas um dos exemplos de projetos e aí depois nós vamos estar disponibilizando no site da Adel e particularmente nos dados abertos mais detalhes de todos os projetos de armazenamento do programa de PD e Anel. Então, aqui o projeto da CPFL ele é um projeto com o objetivo de inserir o sistema de armazenamento em configurações múltiplas para suporte a geração eólica e na verdade ele pretendia pretendeu aplicar o sistema de armazenamento para apoio às operações de centrais eólicas assim como desenvolver metodologia de dimensionamento e escolha do local mais apropriado para tais sistemas e também mitigar os impactos da rede elétrica da operação de centrais eólicas. então é um projeto que representa muito das proposições e realidades que nós vamos nos deparar e já estamos nos deparando com a inserção das energias renováveis e a integração com as outras fontes de energia. Esse projeto ele já foi finalizado e aí temos aí já os resultados o próximo. Então, desse projeto particularmente ele trouxe algumas algumas conclusões alguns resultados ele trouxe metodologias para o dimensionamento a escolha de locais e valoração dos serviços prestados pelo serviço de armazenamento de energia em diferentes pontos de conexão. Ele também verificou uma série de benefícios da instalação do sistema de armazenamento por exemplo quanto a suavização de potência correção de fator de potência e prestação de serviços ancilares. Ele identificou também serviços adicionais que podem ser prestados pelo sistema de armazenamento aí alguns exemplos que foram testados no projeto deslocamento temporal de energia estabilização da geração renovável alívio de congestão e postergação de investimentos na transmissão entre outros e também ele apresentou identificou a carência de uma regulamentação infralegal para permitir monetização dos serviços adicionais. Então, essa é a contribuição do PDI Anel para formar uma massa crítica para agora nós partimos para realmente o incentivo e a permissão para inserção dessa tecnologia. Obrigada, Henrique. Obrigada a todos. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Carmen. agora a gente vai passar para o próximo apresentador e a gente tem uma instituição aqui, muito importante, Ministério de Minas e Energia, na figura representada aqui pelo Tiago Prado. Obrigado, Tiago, por participar conosco. Vou passar a fala para você e para a sua apresentação e se você puder compartilhar a sua tela conosco também, por favor. Vou compartilhar aqui, só um minutinho. e se você puder estar perdendo a tela errada aqui, só um minutinho. E se você puder está aparecendo para vocês aí, certinho? Estamos vendo a tela como se fosse do apresentador. Deixa eu te dar uma ideia aqui. Ali em cima tem um botãozinho que é... Aliás, acho que no exibir configurações ali você consegue alternar as telas de apresentação. Opa, agora estamos vendo perfeito, Tiago, maravilha. Está joia, então. Bom, primeiramente quero agradecer o convite da ANEL para a participação do Ministério de Minas e Energia nesse webinar. Para mim é uma honra como servidor da ANEL e diretor aqui da Secretaria de Planejamento e Transição Energética estar aqui com vocês discutindo esse assunto e compartilhando um pouco da visão do formulador da política pública sobre a tecnologia de armazenamento. Bom, eu estou aqui à frente do Departamento de Planejamento Autógrafo de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica aqui do Ministério. Bom, a gente achou importante já que a gente tem que falar um pouquinho de transição, falar um pouco da nossa mudança da nossa estrutura. A antiga Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético foi transformada na Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento. Note que Transição Energética agora está vindo primeiro aqui que planejamento é um item de inovação que o novo governo trouxe e notadamente a agência também se reestruturou, a ANEL recentemente também buscando capturar a necessidade de deixar clara esse viés de transição energética e a importância do tema dentro da instituição. Isso mostra um alinhamento de governo e da agência reguladora. A secretaria tem uma nova estrutura com quatro departamentos e uma assessoria especial. Teve uma redistribuição de atividades do antigo departamento de planejamento energético, qual era diretor até o mês de março, abril. E na nova estrutura a gente tem agora um departamento de estudos, informações e eficiência energética, um departamento específico de transição energética com uma coordenação também dedicada a políticas energéticas, um departamento de outorgas e planejamento de geração de energia elétrica e o departamento qual eu me vinculo que é o de outorgas e planejamento de transmissão e distribuição de energia elétrica e interligações internacionais. Vou falar um pouco de contextos e premissas da nossa política nacional de transição energética. qual o compromisso do ministério? A primeira reunião do CNPE realizada no mês de abril de 2023, o presidente Lula deixou muito claro a importância dos eixos estratégicos em infraestrutura e na parte de energia ficou muito clara a importância da temática de transição energética. Então veja que tem aí um alinhamento do mais alto nível sendo rebatido nas estruturas dos ministérios setoriais e também nos órgãos de execução das políticas públicas. Nesse novo modelo de desenvolvimento transição faz parte desse processo de dinamização da economia buscando reduzir as emissões de gases de efeito estufa e buscando também a neutralidade de carbono. Então isso implica necessariamente a gente rever o nosso processo de transformação os processos de indústria transportes e os mais diferentes segmentos e atividades e aí com isso a gente precisa repensar o nosso modelo de desenvolvimento e readequar as políticas públicas dos quais a gente já está usualmente em contato para tentar abarcar também esse movimento de transição energética. E aí é muito importante destacar dois movimentos em específico. O primeiro é de eletrificação mais à frente eu vou mostrar qual é a importância dele e também a de digitalização. O volume de informação que a gente vai precisar trafegar pelas redes e o advento do 5G também vão possibilitar uma nova gama de serviços e produtos a serem oferecidos principalmente também no setor elétrico. dado esse driver do momento político que a gente se encontra como é que o Brasil se posiciona então na participação das fontes de baixo carbono? O Brasil está aqui entre os cinco primeiros em fontes renováveis com consumo próximo dos 50% mas aqui cabe fazer um pequeno disclaimer a gente tem a Suécia a Noruega e a França e são países que tem um grande nível de importação no caso da França tem uma participação nuclear também mais expressiva então eu diria arriscaria dizer que o Brasil é o vamos dizer assim nesse 50% de energia é o que de fato é o mais raiz em termos de produção de energia renovável e consumo de energia renovável e na temática de eletricidade a gente tem cerca de 90% da energia elétrica consumida vinda de fontes renováveis dentro desse contexto de protagonismo no consumo tanto de energia quanto de eletricidade a gente tem esse protagonismo de uma matriz mais limpa um gigantesco potencial de eletricidade limpa e renovável produção sustentável de bioenergia uma indústria de petróleo e gás buscando uma dinamização e isso tem tem sido um movimento dos últimos 10 anos a cada governo existe um trabalho sendo construído para a gente dinamizar a indústria de petróleo e gás capacidade tecnológica de inovação e energia e nós somos o mercado doméstico o maior da América Latina e aí a parte também de integração eletroenergética com os demais países da América Latina passa também a ter uma relevância dado o grande potencial que a gente tem e isso também se vincula um pouco com a política nacional de hidrogênio existe uma demanda mundial tratando desse assunto e talvez o Brasil arrisco dizer também que a gente tal qual a gente é protagonista na agroindústria com ela assim liderando as exportações é possível que o Brasil também lidere exportação de energia talvez via hidrogênio pode ser um modal hidrogênio amônia enfim existe aí uma infinidade de possibilidades para que o Brasil também ocupe um protagonismo mundial para esse tipo de combustível aqui também é um destaque eu falei mais pelo lado da oferta agora olhando pelo lado do consumo existe também um amplo espaço para a gente buscar uma melhora no consumo per capita do Brasil e isso aí está mais à frente eu vou apresentar para vocês envolve um alinhamento de diferentes políticas esse é um governo que tem um viés uma visão social muito forte então é possível que a gente veja incrementos também no consumo de energia elétrica decorrente de outras políticas transversais ao próprio Ministério de Minas e Energia retornando então a questão da transição energética e do viés de eletrificação dos processos para redução da nossa pegada de carbono é importante mostrar aqui do nosso balanço energético nacional desenvolvido pela EPE que dois terços desse consumo final de energia estão aí alocados na indústria e na área de transportes e aí em especial aqui a eletricidade ainda ocupando praticamente um quarto desse espaço do consumo de energia então é um movimento de transformação da cadeia de indústrias e transportes também acompanhado aí nesse movimento de eletrificação para uma ampliação do uso final da eletricidade nesses processos então temos aí um futuro bem bem transformador e com uma visão de longo prazo aí alterando bastante a cara do consumo de energia no Brasil e no mundo um outro aspecto que é importante trazer também é associado com a questão das energias de baixo carbono já que aqui é o Ministério de Minas e Energia é importante também trazer um pouquinho esse viés da intensidade mineral quando a gente fala de armazenamento e também da evolução do incremento das energias renováveis no mundo é importante também a gente observar os consumos de minerais e a necessidade da gente ampliar o atual patamar de produção mineral para evitar que esse segmento da cadeia de valor seja um eventual gargalo no avanço da implementação das políticas não só do Brasil mas as que estão em decorrência no mundo aqui ainda é um pouco seguindo ratificando essa visão da questão mineral a gente aqui busca mostrar um pouco do consumo dos minerais por tecnologias então por exemplo o eólico offshore com cobre com zinco o carro elétrico a questão importante do molibdênio do cromo então assim a depender de como a transição energética ocorre e as opções da política nacional energética sejam realizadas existe também aí uma demanda associada com a intensidade mineral então quando a gente vai falar de política é importante a gente olhar não só esse contexto do Brasil mas o contexto de mundo então existem vários pacotes em andamento na União Europeia nos Estados Unidos que tem acelerado os investimentos na transição isso tem pressionado toda a cadeia de suprimento na área de energia a gente encontra uma forte expansão nos sistemas de transmissão e nas tecnologias de geração renovável e isso tem assim aquecido bastante a cadeia industrial no mundo na área de energia e olhando agora para o Brasil a importância da coordenação de políticas e a importância do CNPE a política energética ela tem que estar alinhada em fase e harmônica com a política econômica social ambiental industrial e nesse contexto de integração a gente precisa garantir que a energia seja segura e competitiva para que a gente consiga prover o crescimento econômico necessário e um adensamento industrial e tecnológico que está muito em voga na discussão da neo-industrialização a gente precisa que essa energia ela oferte proporcione a transformação da cadeia para uma demanda energética de baixo carbono e com isso a gente proporcionar então uma transição energética entregando produtos que tem um valor agregado e por isso a gente possa eventualmente tratar de um prêmio de qualidade ambiental com essa baixa pegada de carbono e isso também trazendo um pouco a atualidade se a gente for observar as discussões no entorno do acordo em discussão do Mercosul com a União Europeia o complemento apresentado recentemente pela União Europeia tenta trazer algumas balizas nesse sentido e isso mostra como que politicamente o mundo tem buscado certificar nos seus acordos multilaterais e bilaterais a importância de certificar dessa qualidade ambiental com o mercado disposto a pagar um prêmio sobre isso então dentro desses direcionadores políticos o que é importante falar é dessa movimentação da industrialização a combate à pobreza e a promoção da inclusão social o desenvolvimento socioeconômico e engajamento participação social e diversidade mitigação das emissões de carbono redução do desmatamento promoção da economia verde e adaptação climática e que programas e ações em curso que a gente pode estar pensando com a tecnologia de armazenamento e a sua inserção dentro de um ambiente competitivo isso é muito importante política nacional de hidrogênio hidrogênio como alternativa de estocagem de energia e transporte programas de leilões de contratação de energia e potência tecnologia de armazenamento propicia uma melhora na intermitência da energia e também possibilita depender dos requisitos que forem apresentados nesses leilões o ingresso de formações híbridas de renováveis com armazenamento ou a própria usina reversível e outros usos já levantados aqui na primeira apresentação feita pela ANEL então existe todo um mercado que a gente está iniciando o primeiro leilão foi iniciado em 2021 e a cada leilão com certeza a gente vai aprimorar os requisitos e os elementos de mercado para que essa competição ocorra da melhor forma mas a tecnologia de armazenamento tem um potencial muito grande nesse programa um outro aspecto importante também é a descarbonização da Amazônia o armazenamento de energia tem um papel importantíssimo também na mudança da matriz dos sistemas isolados que hoje é predominantemente com combustível fóssil então ela vai auxiliar bastante nessa transição para esse programa de descarbonização da Amazônia o programa Luz para Todos também para em específico para as comunidades remotas no nosso plano de investimento de transmissão de energia elétrica para a gente manter esse nível de integração de fontes renováveis é fundamental ter um sistema de transmissão flexível e aí a tecnologia de armazenamento também presta esse papel nesse serviço então a gente falou muito aqui na questão da geração e agora a tecnologia de armazenamento também transita na parte de transmissão e também de distribuição é importante destacar isso é programa de pesquisa e desenvolvimento e apresentação da ANEL mostra como que o tema está super aderente ao planejamento de trabalho né na parte de P&D no planejamento setorial tanto o PNE quanto o PNE tem buscado agregar essa visão do armazenamento e as tecnologias as diferentes tecnologias os preços incorporando dentro do modelo de decisão de investimentos da EPE isso para que ela ofereça as melhores escolhas para a expansão futura do sistema brasileiro serviços ancilares resposta demanda geração distribuída quer dizer o armazenamento ele pode empilhar diferentes serviços e esse acho que talvez seja o maior desafio sobre a ótica regulatória como permitir que um mesmo ativo desempenhe diferentes papéis em diferentes momentos empilhando receitas e evitando duplicidade de remuneração isso é importante e dando sequência assim que vantagens a gente pode ver para a tecnologia de armazenamento ela permite otimizar a infraestrutura existente com postergação de investimentos em expansão uma flexibilidade para lidar com as variações de oferta e demanda e cada vez mais flexibilidade acredito que é um item muito desejado pelo operador em tempo real e no planejamento da operação de curto prazo resposta demanda e serviço ancillar a alocação a tecnologia é flexível a ponto de a gente estar trabalhando antes e após os medidores então os consumidores passam também a se envolver e podem contribuir com essa tecnologia com os serviços e demandas do sistema elétrico eficientizar a curva de geração e de consumo e aí a gente pode trabalhar com ciclos de carga e descarga dessas tecnologias potencial de reduzir custos na operação total dado que a gente está trabalhando com otimização e flexibilidade e eficientização e como havia mencionado a questão do empilhamento de receitas e aí se a gente tiver uma dinamização desses sinais de preços os ambientes competitivos certamente irão responder de forma adequada e a gente capturar eventuais excedentes para a modificidade tarifária então os desafios a porta de entrada para a inovação está no planejamento e para isso é imperativo ter modelos apropriados para que a gente possa realizar as simulações e as avaliações técnicas e que esses modelos também estejam disponíveis para a operação para o planejamento da operação para que também a operação se apropie da tecnologia e faça os melhores usos e isso se integre com o planejamento setorial que é responsabilidade aqui do ministério essa visão integrada vinda da EPR e do NS porém não basta planejar é preciso que exista uma articulação setorial para que a gente consiga tirar do papel os resultados das análises e traga para o mundo real e aí para isso a gente precisa ter uma apropriação na dimensão política regulatória operativa e também dos modelos comerciais de produtos e serviços quer dizer esse novo mundo que se abre a partir dessa tecnologia acaba gerando novos produtos e novos serviços e é isso necessariamente precisa dessa integração de toda essa cadeia que envolve a governança do setor elétrico então a manutenção dos níveis o incremento da participação renovável também intensifica esse requisito de flexibilidade a importância do armazenamento de energia e aí novamente a questão do engajamento da governança do setor elétrico para que a gente possa fazer um movimento antecipado em fase com as mudanças isso é muito importante porque se não acaba a realidade se impondo as coisas vão acontecendo e a política a regulação e os modelos comerciais acabam vindo a rebote então é muito importante esse movimento e esse momento que a Nel está proporcionando a gente para a gente discutir e debater esse assunto de forma antecipada e diria até em fase com as transformações que estão ocorrendo no mundo e mais uma vez é reforçar esse papel de melhoria da eficiência nos três serviços até a gente poderia aqui colocar no consumo também então é uma tecnologia muito flexível que consegue abarcar diferentes serviços então é um grande desafio e aí é importante e foi importante ouvir da Nel a intenção do Sandbox o ministério estava aqui trabalhando em se articular com a EPE a Nel ONS CC e outros ministérios setoriais para primeiro a gente explorar o projeto Brownfield que a gente tem em registro como se sabe o projeto de registro ele foi dimensionado para atender condições específicas de carga do ano então os demais dias do ano esse ativo fica disponível para que a gente possa fazer outros usos então a gente fez uma interação com a ISACETEP buscando um cardápio vamos dizer assim de serviços que sejam possíveis fazer dentro da subestação de registro sem degradar o objetivo principal da solução que foi autorizada e já fizemos contatos também com a área regulatória do grupo na energia dado que a Electro ali é a distribuidora com maior potencial de uso desses serviços que podem vir a ser oferecidos lá pela subestação de registro e aí a gente fecha vamos dizer assim esse projeto Brownfield e se abre também para projetos Greenfield e aí a ideia é acompanhar esse curso da inovação e o curso da inovação é importantíssimo em termos de competitividade econômica e dos segmentos e na medida que a gente acompanha esses projetos Greenfield isso permite que a gente possa ir fazendo um movimento de The Risking reduzindo os riscos a partir de regulação políticas e desenhos de normativos que favoreçam o ingresso da tecnologia e a competição dela com as demais que estejam disponíveis aqui no Brasil é isso muito obrigado obrigado Tiago pela apresentação pela exposição o próximo painelista agora que a gente vai chamar também outra instituição essencial operador nacional do sistema aqui representado pelo Cristiano Vieira bem-vindo de volta Cristiano vou passar a falar para você agora por favor obrigado obrigado Henrique bom dia a todos aqui e isso meu cumprimento ao diretor Sandoval e ao diretor Elvi agradeço aqui o convite para o NS participar desse evento acho muito importante compartilhamento de ideias sobre inovações importantes novas tecnologias que estão sempre presentes e na 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 ordem do dia né armazenamento é uma delas também agradeço aqui cumprimento todos os colegas da NEL que estão presentes meus colegas aqui de painel também e aqueles todos os colegas que nos acompanham virtualmente aqui e que nos assistem eu vou carregar aqui a apresentação só um momento Henrique vocês já enxergam a apresentação já visualizam sim estamos vendo perfeito Cristiano obrigado ok quando a gente fala de armazenamento né é isso a gente não pode deixar de mencionar o o o momento que a gente vive isso foi mencionado tanto por você Henrique pela carne também pelo Thiago né o momento de transição energética que nós vivemos e essa transição energética ela 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 traz como premissa alguns direcionadores que são muito importantes e que afetam como nós operamos o sistema como nós planejamos a operação como é feito o planejamento da expansão e mesmo a definição de da regulação e a definição das políticas públicas esses esses três direcionadores que eu diria que nos afetam mais fortemente na operação é a descarbonização que para nós a nossa matriz já tem uma nós já temos uma matriz com uma vocação renovável então foi colocado aqui cerca de 90% né de de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis então é um um exemplo aí para o mundo mas essa descarbonização ela para nós ela se traduz num V de variabilidade por quê? porque a grande parte da expansão é atual é para atendimento dos requisitos de carga do sistema ela se dá ela é calcada né em fontes eólicas e solar né com bastante uma variabilidade intrínseca daí a necessidade nós temos os recursos de armazenamento trazendo essa essa flexibilidade operativa né mas não trazem somente flexibilidade operativa trazem também segurança energética confiabilidade elétrica também isso é importante e permite também um uso mais eficiente dos recursos no sistema e o armazenamento ele traz essa ele permite propiciar essa integração mais efetiva né e robusta das energias renováveis não hídricas como estamos vendo aqui no sistema interligado nacional no centro elétrico brasileiro então a descarbonização com esse drive e aí também não podemos deixar de mencionar a descentralização com o advento com a penetração também massiva de mini e micro geração distribuída ele traz novos desafios para a operação do sistema para a a o planejamento da operação e que são importantes são relevantes e que acabam também de algum modo é impactando a discussão de armazenamento de tecnologias de armazenamento de energia que podem ser incorporadas e trazendo benefícios aqui para a operação do sistema lembrando que 20 anos atrás nós tínhamos uma operação do sistema muito mais simples porque basicamente a grande fonte de variabilidade para o operador era a carga então nós tínhamos um parque gerador despachável controlável e nós tínhamos que projetar a fazer previsões assertivas do comportamento da carga e mobilizar despachar programar esses recursos para atendimento dessa carga que era variável então essa era a grande estocaticidade que vinha no processo da operação hoje tanto a demanda carga quanto a oferta elas são fundamentalmente variáveis e daí a necessidade dessa flexibilidade operativa mais presente e a necessidade de ferramentas para lidar de forma robusta com essa variabilidade quando a gente olha aqui o sistema brasileiro o que nós utilizamos de armazenamento então armazenamento a ideia de usar o recurso de armazenamento no sistema no SEB no setor elétrico brasileiro não é uma coisa nova na verdade ela forma a base da nossa operação quando nós olhamos aqui eu coloco uma foto da operação da nossa da operação hidráulica do nosso sistema interligado conjunto com dezenas de reservatórios aqui na principal bacia do sistema que é a bacia do Rio Paraná então composta aqui pela bacia do Grande do Rio Grande bacia do Paranaíba a bacia do Tietê do Paranapaneme a bacia do Baixo Paraná também nós temos armazenamento da ordem de 290 gigawatts mês então é algo em torno de 5 6 meses a carga média que nós temos então é um volume de armazenamento de recurso de flexibilidade disponível para a operação muito grande que tem e é esse recurso que tem permitido a expansão expressiva a entrada expressiva de eólicas e solares e de mini micro geração distribuída justamente em razão desse excedente de flexibilidade que nós temos no sistema mas isso significa que nós não tenhamos que pensar novas tecnologias novas oportunidades novas rotas tecnológicas não com certeza essa discussão se faz cada vez mais necessária porque quando a gente olha o sistema atual o que é que nós percebemos toda discussão de usos múltiplos de água de restrições a taxas de variação que são às vezes por questões ambientais mas por necessidade de navegação transporte etc e essas restrições somada ao fato de nós não estarmos construindo mais usinas hidrelétricas com grandes reservatórios isso significa que essa fonte de flexibilidade é uma fonte é grande mas é uma fonte que no médio e longo prazo nós temos que começar a olhar para outras oportunidades que façam que venham também prestar esse serviço de flexibilidade de apoio à operação e de uma forma que seja também eficiente do ponto de vista de cursos então acaba sendo muito oportuno nós temos uma condição no curto médio prazo muito favorável em termos de flexibilidade graças a esse armazenamento que nós temos nos reservatórios essa é a grande bateria do sistema mas precisamos também estar atentos para a evolução tecnológica que é trazida por baterias de iolítio a possibilidade de usarmos reservatórios existentes eventualmente dentro de um arranjo de usina reversível e com isso agregar capacidade de atendimento de ponta por exemplo no sistema em adição a todos os recursos flexíveis que nós atualmente temos no sistema aqui eu trago alguns destaques para compartilhar com todos de possibilidades de uso de recursos de armazenamento baterias por exemplo ou usinas invisíveis dentro do contexto atual de operação essa primeira lâmina que nós mostramos aqui a geração fotovoltaica na região nordeste ali eu tenho uma grande concentração de geração solar centralizada também geração eólica também se faz ali presente e é muito comum no início da manhã a depender da condição de carga e de geração se fazer algum tipo de bloqueio de geração porque eu ainda tenho muita produção eólica que a carga ainda está muito baixa e não é possível se alocar essa geração na carga isso acaba provocando eventualmente carregamentos excessivos em pontos do sistema fluxos pode se não for adequadamente controlado pode levar fluxos inadmissíveis violação de critérios de confiabilidade em fluxos sistêmicos importantes eu posso ter se também não forem tomadas medidas operativas adequadas eu posso também ter um aumento de frequência que não é adequado então posso ter uma uma violação então todo um conjunto de medidas operativas são tomadas diariamente para garantir que os fluxos estejam dentro dos limites previamente estabelecidos a frequência ali sempre 60 60 e o controle quando nós estamos operando com uma rede alterada por conta de alguma intervenção que os carregamentos também estejam adequadamente controlados e aí quando nós olhamos essa realidade o que nós percebemos existe espaço ao invés de fazer bloqueio da geração ao invés de fazer o corte daquela geração de usar esses recursos energéticos para o carregamento de baterias a partir dessas unidades que estão com geração restrita e utilizadas em momentos do sistema por exemplo no horário de ponta quando eu tenho carga para absorver aquela energia então esse seria um uso que de algum modo nós já enxergamos utilidade para esse uso na operação do sistema já ordinário essa outra lâmina que nós apresentamos aqui é um exemplo de uso também já atual de poderíamos colocar utilizarmos baterias para alívio de carregamento em transformadores em pontos específicos do sistema tal qual é feito por exemplo na substração de registro ali no projeto da Isacetep então instala-se uma solução de baterias para limitar o carregamento em momentos de carga mais elevada e aí você aumenta nós aumentamos a vida útil do equipamento e limitamos também a ocorrência de carregamentos inadmissíveis que tem uma possibilidade de trazer prejuízo às estruturas das instalações e isso pode ser feito também em situações de contingência na perda de uma de um equipamento de um trafo é havendo a possibilidade de sobrecarga nos equipamentos remanescentes por exemplo uma configuração em N-1 com a perda do equipamento aquela aquela violação ela pode ser mitigada com a instalação de soluções de armazenamento de baterias um outro uso que nós já enxergamos na operação do sistema diz respeito também a que a gente coloca a ideia que não é entrar no detalhe do procedimento mas nós temos um serviço regulamentado é o chamado despacho complementar para recomposição de reserva operativa nós temos reserva operativa que basicamente é composta por unidades geradoras de hidrelétricas que tem resposta rápida em determinadas situações essa essa reserva principalmente nos cenários menos exuberantes nos cenários de menor armazenamento de água no sistema essa reserva pode ficar muito reduzida e nessas situações é possível chamar nominar termoelétricas para um despacho para a recomposição dessa reserva então naquele momento no horário de ponta nós despachamos a termoelétrica essa termoelétrica abre espaço para que aquela hidrelétrica fique recomponha a reserva operativa a reserva operativa para situações de contingência então para perdas de equipamentos de grande poste no sistema perdas de grandes troncos de transmissão nessa hora que você tem remanejamento de fluxos e de geração é importante contar sempre com essa reserva para que não haja prejuízo a continuidade de suprimento a confiabilidade da operação esse recurso de reserva de despacho complementar ele pode se dar até 130% do valor do custo variável unitário da unidade térmica que é despachada então ele é um recurso caro na nossa visão armazenamento as soluções de armazenamento são tecnologias que podem ser avaliadas e aqui tudo isso que eu estou mencionando são recursos que devem ser avaliados dentro de um ambiente de inovação um ambiente de desenvolvimento para se aferir a competitividade e eficiência de custos a rentabilidade desse processo não basta só atender o requisito da operação mas é fundamental também que seja um atendimento pelo menor custo aqui nós mencionamos os excedentes de geração essa é uma discussão e está em curso uma consulta pública da ANEL a CP45 que consiste na definição de critérios para redução ou limitação de excedentes de geração não alocáveis na carga curta e mediteração então entendemos dentro dessa perspectiva que as soluções de armazenamento elas poderiam ser estudadas dentro de um contexto de otimização do recurso de corte ao invés de se cortar tentar se armazenar e o exemplo que nós citamos no Nordeste ali é um subsistema que tem essa característica principalmente em razão de constantes bloqueios de geração eólica e solar no início da manhã ou nos momentos de carga baixa durante os finais de semana carga sábado e domingo domingo principalmente mas nós temos também por exemplo energia vertida turbinável em Tucuruí Belo Monte durante todo o período úmido tem ocorrência principalmente na carga leve ali na madrugada você é obrigado a manter uma defluência e não tem como gerar com aquela água porque a carga está muito baixa então uma possibilidade seria também utilizar soluções de armazenamento nesses pontos do sistema onde há uma caracterização da ocorrência de investimentos ou de excedentes de geração de caráter mais estrutural e aqui eu vou falar um pouco dos desafios quando nós falamos de soluções de armazenamento e novas tecnologias aí o fundamental na nossa visão é uma especificação adequada de requisitos atributos e produtos para a operação do sistema o modo de se operar o sistema ainda hoje ele é muito calcado no modelo onde um agente ele consegue ele obtém uma concessão uma autorização e aquele ativo passa a estar disponível para a operação do sistema o agente apresenta algumas o inventário de restrições de pontos de operação que não são permitidos então o operador não vai operar aquela instalação de uma forma que traga algum prejuízo ao equipamento então essas restrições técnicas elas são informadas né mas o ativo está lá disponível quando nós falamos de testar essas tecnologias ali não é um ativo necessariamente disponível para fazer qualquer coisa com ele tem que ser pensado olha qual requisito eu quero o que é regulação de frequência é suporte de potência reativa é eu quero fazer controle de tensão eu quero fazer o load shifting com aquele ativo com que frequência esse requisito vai ser esse atributo vai ser utilizado e com isso definir produtos que possam estar disponíveis para a operação do sistema e serem utilizados no tempo real então para isso não é algo é algo que nós estamos com o INS muito próximos da ANEL do Ministério da EPE tentando levar essa sensibilidade do que acontece no dia a dia da operação para apoiar o desenvolvimento desses novos modelos de negócio e mercados mais próximos da operação e por que que essa questão aí quando a gente fala mercados mais próximos da operação aqui eu destaco um ponto que foi falado pela Carmen ali no PD Estratégico fruto de muitas contribuições um ponto sendo destacado é a questão do preço muitas dessas soluções de armazenamento elas dependem de arbitragem de preço então é você carregar uma bateria no momento que o preço está baixo e fazer a descarga no momento que o preço está alto então fundamentalmente é importante para testar esse tipo de abordagem que nós nós temos um modelo de formação de preço que adequadamente retratem de forma fidedigna o valor de energia no tempo e retratem adequadamente as condições de operação esse é um é sempre claro um trabalho em desenvolvimento em curso com as equipes aqui da operação do sistema junto com as equipes do dos demais stakeholders da governança setorial então o Ministério de Mesa e Energia a NEO a EPE e a CCE também a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica então esse é um ponto importante e também não posso deixar destacar a necessidade e aí para e passo desenvolver e aprimorar processos e ferramentas para lidar com o aumento dessa complexidade operativa você tem um ambiente mais complexo por exemplo nós no INES desenvolvemos ferramentas que são eu vou citar uma delas aqui o SINAPSE uma ferramenta para identificar a partir de um mapeamento da sensibilidade sensibilidade elétrica qual é o menor montante que eu devo cortar de renováveis para atender um determinado requisito seja ele o controle de tensão controle de frequência qual o menor montante que eu tenho que cortar no sistema para atender esse requisito e com o sistema de mensagem estruturado disparar essas mensagens automaticamente para os agentes informando para esses centros de operação para os operadores dos agentes qual o montante que tem que ser cortado qual o montante que tem que ser bloqueado no passado nós fazíamos isso com uma chamada telefônica uma chamada de voz no centro de operação você faz isso para alguns parques geradores quando você tem dezenas de parques geradores que precisam de alguma forma ser comunicados e são afetados por essas decisões de corte então tudo tem que ser automatizado tem que ser bem estruturado e aí nós temos que treinar não só as nossas equipes nessas novas ferramentas mas temos que capacitar desenvolver competência junto com os agentes com as equipes que vão implementar esse processo também isso tudo está em curso e a nossa expectativa é dentro dessa visão de desenvolvimento de sandbox regulatórios para permitir o teste dessas novas possibilidades que nós possamos incorporar essas experiências dentro do nosso processo dentro das nossas ferramentas e levar um valor agregar valor nesse processo de internalização de novas rotas e melhores ferramentas para uma operação mais robusta mais confiável e de menor custo e aqui por último as conclusões como nós olhamos essa visão do armazenamento o armazenamento vai continuar desempenhando um papel fundamental na melhoria da estabilidade flexibilidade confiabilidade da operação do sistema elétrico isso não tem hoje usamos o armazenamento em reservatórios na medida em que esses armazenamentos e essa flexibilidade operativa que eles trazem no médio e longo prazo deixar de ser suficiente e a gente está falando aqui no horizonte de longo prazo mesmo teremos que trazer agregar outros elementos mas toda essa discussão ela tem que ser feita com muita antecedência não dá para identificar uma dor na operação e levar essa dor para o planejamento em cima da hora porque a solução de planejamento muitas vezes demora 5 a 10 anos para ser implementada vamos imaginar que a gente entenda que uma solução de usina reversível seja interessante da decisão implementação da solução de usina reversível que é basicamente um hidrelétrico a depender do arranjo do que se está falando se vai ter de construir um ou dois reservatórios se vai ser somente uma casa de força conectando reservatórios existentes isso pode gastar 5 a 10 anos para implementação então tudo tem que ser feito com muita antecedência daí aqui o reforço a importância desse diálogo entre as instituições promovidos pela ANEL para avaliarmos quais rotas tecnológicas quais mudanças normativas e ajustes em procedimentos de rede que são interessantes ou necessários para viabilizar o máximo dessas novas tecnologias que tenham um valor competitivo em termos de benefícios para os consumidores essas usinas hidrelétricas hoje com reservatórios no sistema elas permanecerão no curto e médio prazo como grandes provedores de recursos de armazenamento sem prejuízo da introdução dessas novas tecnologias e é importante na nossa visão a definição de requisitos para a operação e para a operação porque é uma visão do operador ele é ser tecnologicamente neutro o operador ele quer para determinada função seja regulação de frequência seja atendimento de ponta uma bateria uma solução de bateria uma solução de central remessível uma termoelétrica uma hidrelétrica uma eólica o que não importa o que importa é o requisito o que é que precisa ser atendido e que dentre as possíveis soluções tecnológicas para atender esse requisito e possa haver uma competição entre essas diferentes tecnologias para garantir o fornecimento o atendimento desse requisito ao menor custo e benefício de todos os consumidores com a confiabilidade com a segurança que está estabelecida nos procedimentos de rede então assim não há uma preferência da nossa parte há uma preocupação de termos requisitos e aí esse é o desafio é como metrificar qual é o atributo qual é o requisito como nós vamos metrificar qual o nosso estoque desse atributo é o que é que precisa ser contratado o que é que onde é que qual é a dor da operação e se há alguma dor né para que possamos trazer para o sistema com o apoio do planejamento um conjunto de recursos que seja ótimo para a operação do curto prazo do curto médio prazo e que no longo prazo seja uma expansão de mínimo custo também era isso que nós tínhamos para apresentar ficamos à disposição aqui para perguntas e esclarecimentos obrigado Henrique devolvo a palavra obrigado cristiano pela exposição é estava recebendo as mensagens aqui em paralelo só para avisar o pessoal acho que o nosso link do youtube está com não sei se atraso ou cortando é a gente está tentando resolver aqui em paralelo tá só para avisar mas a gente vai dar prosseguimento aqui acredito que vai ficar tudo gravado também depois para poder acompanhar tá e aí vamos dar sequência com a apresentação agora da EPE com o Renato Haddad que é superintendente adjunto lá de geração e já passo a palavra para você Renato bom dia e obrigado pela sua presença aqui conosco Bom dia Henrique bom dia a todos os colegas aqui de tela nesse momento os colegas que estão assistindo a gente pelo youtube aqueles que vão assistir depois queria antes de mais nada reforçar o parabéns a Anel pela iniciativa pela organização desse evento nós na EPE vemos com muito com muito bons olhos e reforçamos a importância desse tipo de discussão primeiro pelo tema como já foi muito discutido aqui e segundo pela possibilidade da gente cada vez mais estreitar esses laços e entender que as discussões para a gente caminhar para um setor elétrico mais moderno para a gente poder trazer a modernização para o nosso setor exige necessariamente discussões sobre diversas óticas como a gente está fazendo aqui cumprimento novamente meus colegas de tela é um prazer estar aqui com vocês e para mim Henrique meu trabalho ficou muito facilitado porque ser o último a falar depois de todas as apresentações que nós tivemos da Anel do Ministério e agora do NS e acima de tudo de ver o alinhamento que existe entre todas essas apresentações primeiro reduz bastante o peso de tudo que eu vou falar porque boa parte do que eu vou trazer aqui já foi dito nas apresentações anteriores e segundo porque dá um conforto para a gente de que todas as iterações que a gente tem no nosso dia a dia todas as conversas que a gente tem entre as instituições elas surtem efeito quando a gente vê aqui dentre essas falas todos os pontos apontando para o mesmo caminho e a gente tem eventualmente um ou outro ponto de complementação entre as falas mas acima de tudo um direcionamento único uma visão final muito próxima isso facilita e nos dá tranquilidade que o nosso trabalho diário ele vem sendo feito e vem gerando vem gerando frutos tá bom como você já me apresentou sou Renato Haddad superintendente adjunto na área de planejamento da geração aqui da EPE eu vou trazer um pouquinho para vocês da visão do planejamento da oferta centralizada de eletricidade né como nós estamos nos estudos de planejamento vendo os caminhos para o armazenamento eu acredito que a minha apresentação já esteja na tela né antes de mais nada é importante de novo contextualizar né eu acho que todos os colegas anteriores já fizeram isso eu vou tentar trazer isso para uma ótica um pouquinho mais do planejamento mas naturalmente muitas das coisas vão ser vão aparecer repetidas aqui no passado a gente tinha aqui no sistema elétrico brasileiro uma expansão baseada predominantemente na fonte hidrelétrica né principalmente até a primeira década dos anos 2000 tínhamos uma complementação termoelétrica para os momentos de criticidade do recurso hídrico mas essa grande predominância de expansão baseada na fonte hidrelétrica permitia com que se a gente projetasse o atendimento à demanda apenas olhando para energia média consumida a gente conseguia garantir todos os demais serviços quando eu falo energia média consumida aqui nesse caso devido a característica de grande reservatório de acumulação que o nosso sistema possui a gente podia analisar essa média de consumo em escala anual então bastava a gente verificar que na escala anual considerando um determinado critério a gente tinha recursos suficientes para atender a demanda todos os outros serviços de capacidade de flexibilidade serviços ancilares eles vinham como subproduto o que é importante a gente entender mesmo lá atrás mesmo nessa época esses serviços eles existiam eles eram necessários mas eles vinham como um subproduto da expansão que se baseava apenas na métrica de energia o nosso viés de preocupação digamos assim a dimensão dimensionadora do nosso sistema ela era apenas o consumo médio de energia a partir da segunda década dos anos 2000 a gente começa a ter uma inserção mais intensa de outras fontes em especial eólica solar fotovoltaica essas tecnologias não garantem os atendimentos da mesma forma que a hidrelétrica faz e a gente precisa começar a repensar e trazer como o Cristiano botou no final a quantificação de quais são esses outros serviços quais são esses outros requisitos que o sistema vai ter que vão permitir novamente que a gente garanta a adequabilidade do futuro ilustrando um pouco isso que eu estou falando eu apresento aqui para vocês o cenário de referência do PDE 31 muito mais do que os detalhes numéricos que estão aqui na tela eu queria que vocês tivessem atenção às tendências as principais mensagens aos grandes números que estão aqui o PDE 31 ele foi publicado há dois anos então muitos desses números já carecem de atualização mas as principais mensagens continuam válidas o que a gente percebe quando a gente olha de hoje para o futuro uma redução da participação hidrelétrica ou seja aquela fonte que era dominante que permitiu que a gente fizesse todo o nosso desenho regulatório comercial de operação de planejamento ela está reduzindo a sua participação no nosso sistema a gente compensa e mantém a renovabilidade da matriz com o crescimento de outras fontes renováveis em especial eólica solar fotovoltaica mas também e não menos importante biomassa pCH e a gente começa a enxergar nessa figura o surgimento de tecnologias que no passado não eram tão relevantes na composição do parque gerador como um todo eu falo aqui da resposta pela demanda que começa a entrar e fazer sentido fazer parte também do processo de planejamento então ela já aparece como um elemento relevante para a gente dimensionar o nosso parque gerador e a geração distribuída que está crescendo de forma exponencial esses números aqui com certeza já precisam ser revistos e é baseada principalmente na tecnologia solar fotovoltaica então a gente tem uma mudança de característica do nosso sistema que aproxima o sistema elétrico brasileiro de diversos outros sistemas do mundo muitos sistemas elétricos no mundo estão passando por essa transformação por outro lado é importante também a gente sempre lembrar como já foi comentado nas apresentações anteriores que o nosso sistema ele mantém características e particularidades específicas e essas características e particularidades exigem que as soluções que nós vamos pensar aqui para o Brasil elas sejam também específicas a gente não pode cair naquela tentação de ver exemplos que deram certo no mundo e diretamente buscar aplicação para eles aqui porque nós temos um parque nós temos um sistema elétrico que tem uma característica diferenciada em relação aos outros nós precisamos sim olhar para os outros sistemas aprender com as lições que o mundo está nos dando mas sempre na hora de internalizar pensar em adaptações seguindo nessa contextualização em 2019 surge a resolução CNPE número 29 que estabelece novas métricas para o critério de suprimento depois ela é complementada pela portaria 59 do MME em 2020 que estabelece os parâmetros associados a essas métricas mas o que a gente busca com esse novo regramento para o setor primeiro atualiza os critérios de suprimento de energia entendendo que essa dimensão continua sendo muito importante para poder avaliar o sistema elétrico brasileiro principalmente devido a grande participação renovável que nós temos na nossa matriz então enxergar se nós temos recurso energético disponível é fundamental mas nós precisamos também complementá-la com uma avaliação de potência então a gente cria aqui dois serviços dois serviços diferentes que precisam ser caracterizados e essa caracterização ser muito clara para todo o setor da distinção que existe entre eles sendo bem simplista quando a gente fala em energia a gente continua falando em montantes acumulados no tempo mas já começamos a reconhecer e na nossa visão de futuro a gente tenta deixar isso muito claro que essa escala de tempo que antes era anual precisa ser revista precisamos caminhar para intervalos menores talvez em semestres quadrimestres em escala mensal mas continuamos enxergando uma dimensão acumulada e por outro lado a dimensão de potência ela traz um viés de disponibilidade de recurso que esteja disponível instantaneamente para quando o operador precisar acioná-lo ele esteja ali e esse recurso provavelmente vai ter um nível de operação menor ele vai ser utilizado por menos tempo sendo de novo bem simplista em termos de energia a gente está preocupado naquela tecnologia que produz que gera energia ao menor real por megawatt hora ou seja aquelas tecnologias mais eficientes do ponto de vista da produção quando a gente fala em potência a gente está focado naquelas tecnologias mais eficientes em termos de disponibilidade quem me garanta o megawatt disponível pelo momento no momento que eu preciso ao menor preço deixar mais claro deixar melhor caracterizado esses dois serviços é um trabalho que a gente na EPE discutindo com ONS CCE Ministério ANEL a gente tem se debruçado bastante porque a gente entende que isso é muito importante para todo o setor trazendo aqui números do PDE 2032 do cálculo de requisitos do sistema a gente percebe aqui eu trouxe esse gráfico na escala quadrimestral isso é um extrato do caderno de requisitos de energia e potência do PDE 32 em que a gente enxerga à esquerda os requisitos de energia que a gente tem no horizonte decenal e à direita os requisitos de potência o que eu quero chamar a atenção de vocês nesses dois gráficos apesar de nós termos características parecidas entre eles nós também temos diferenças nem sempre a gente tem os dois requisitos ocorrendo no mesmo momento por exemplo aqui no começo de 2027 a gente tem o requisito de potência mas não tem o de energia a gente tem momentos em que um é dominante depois o outro passa a ser dominante nós temos características sazonais entre eles que são fruto da nossa demanda como era no passado e o Cristiano bem colocou mas também fruto da mudança da característica da nossa oferta então enxergar e entender essas características desses requisitos vai ser um ponto crucial para a gente poder fazer os desenhos comerciais e regulatórios para buscar as soluções e felizmente aqui no Brasil a gente tem um grande potencial de recursos que faz com que tenhamos diversas tecnologias aptas a atender a essas necessidades do sistema na visão da EPE a gente tem isso registrado em alguns documentos mas entendemos que todas as tecnologias contribuem de alguma forma para o suprimento de energia e para o suprimento de potência entretanto algumas tem uma vocação maior para um lado outras tem uma vocação maior para outro e nós precisamos sempre pensar no ótimo sistêmico sob uma ótica global isso vale quando a gente pensa nos desenhos regulatórios nos desenhos comerciais isso vale quando a gente pensa na otimização do planejamento não adianta a gente pensar em definições específicas para viabilizar a tecnologia A ou a tecnologia B ou a tecnologia C eu concordo completamente com a fala do Cristiano quando ele termina dizendo que nós precisamos entender as necessidades do sistema caracterizar a partir dessa caracterização a gente consegue enxergar quais são as tecnologias aptas a prestar aquele serviço e por meio dos mecanismos competitivos essas tecnologias vão poder entrar no sistema e a tecnologia de armazenamento faz parte desse rol no plano decenal nós já representamos explicitamente usinas hidrelétricas reversíveis tecnologias de armazenamento em baterias e também apresentamos a modernização com ampliação de usinas hidrelétricas que seria uma forma de aproveitar o armazenamento que a gente já tem para que seja prestado outro tipo de serviço para poder complementar nesse atendimento de potência uma outra forma de complementar o atendimento a esse requisito de potência que nós temos no nosso sistema quando a gente representa as tecnologias de armazenamento nós representamos considerando as suas características de carga descarga assumindo naturalmente premissas de custo premissas de tempo de duração de tempo de armazenamento e etc mas essas tecnologias já fazem parte dos estudos de planejamento da expansão e qual é o contexto que nós estamos vendo para elas dentro do SIM no nosso entendimento hoje existe um contexto de grandes oportunidades para inserção de armazenamento no sistema elétrico brasileiro no PDE 31 a gente trouxe um novo olhar sobre as restrições operativas das usinas hidrelétricas um olhar que demonstra uma forma alternativa de representar nos modelos matemáticos aquilo que o ONS vem apresentando para a gente na operação diária mas que a gente percebe que os modelos não estavam refletindo quando a gente faz esse exercício no PDE 2031 a gente percebe a gente consegue pela primeira vez explicitar o montante de oferta adicional que a gente precisa trazer para o sistema para compensar esse maior uso da água mas adicionalmente fica claro também que a gente passa a utilizar mais água para produzir o mesmo megawatt é aquela tal inflexibilidade das usinas hidrelétricas essa inflexibilidade resulta em excedentes em alguns momentos esses excedentes eles podem ser aproveitados pelas tecnologias de armazenamento que podem absorvê-los e transformar em geração por exemplo nos momentos de pico de carga então elas conseguiriam prestar esse serviço de capacidade que o sistema requer fazendo a absorção desse recurso excedente nos momentos em que as hidrelétricas estão vertendo e entregando esse recurso para o sistema no momento que ele está disponível no momento que o sistema está requisitando perdão um outro exemplo de oportunidade é a atenção sobre a flexibilidade do sistema que a gente precisa ter e que a gente vem tendo a partir do crescimento na participação das fontes controláveis das fontes culpa variáveis não controláveis no PDE 2029 a gente traz um primeiro exercício quantitativo sobre isso naquele momento a gente entende que o monitoramento sobre o requisito de flexibilidade ele precisa ser constante e nós na EPE seguimos trabalhando nesse sentido mas que a gente ainda não tem elementos para criar um produto específico para esse fim porém reconhecemos que no futuro isso pode ser necessário a resolução CNPE explicita dois requisitos de energia e de potência mas é importante e também na nossa visão de futuro nas discussões sobre a modernização a gente tenta deixar isso muito claro que a gente precisa entender que futuramente o sistema pode requisitar outros serviços então essa iminente necessidade de flexibilidade no sistema pode também se refletir em uma oportunidade para a introdução a inserção de tecnologias de armazenamento e também como já foi falado o armazenamento ele pode prestar diversos outros serviços não só serviços de geração por exemplo serviços de transmissão serviços ancilares e aí quando a gente fala nesses serviços a gente abre aqui novamente uma vasta gama de possíveis produtos que podem ser criados do mesmo modo que nós temos todas essas oportunidades nós temos desafios para criar esses produtos a gente precisa de um arcabouço regulatório e comercial que permita com que esses serviços prestados eles sejam complementares e não competitivos o que eu quero dizer com isso seria prudente seria interessante que por exemplo a tecnologia de armazenamento que pudesse prestar o serviço de capacidade ela vai ter uma renda por exemplo obtida num leilão de reserva de capacidade em forma de potência mas ela também possa ter uma renda adicional prestando um serviço de transmissão eventualmente no futuro uma renda adicional prestando um serviço de flexibilidade como o Tiago Prado comentou a gente precisa tomar cuidado para que essas rendas não se sobreponham mas também que elas se complementem e fazer com que a gente não busque dentro de um serviço trazer toda a remuneração como vocês falaram naquela naquela metáfora que eu gostei muito da máquina de multisserviços a gente não tem que tentar remunerar a máquina por um só serviço pagando mais por ela a gente precisa entender que a máquina presta diferentes serviços quantificar e valorar cada um deles e o arcabouço legal regulatório e comercial fazer com que essas rendas sejam complementares e componham o todo daquela tecnologia e não sobrepostas para gerar sobre renda e nem insuficientes que travem a entrada de tecnologias no nosso sistema um outro desafio que o armazenamento enfrenta ele é justamente pelo que eu comentei no slide anterior como nós temos diversas alternativas para a prestação do mesmo serviço a gente precisa que a eficiência econômica seja sempre avaliada nos estudos do plano decenal por exemplo a gente enxerga que tecnologias como resposta da demanda modernização de UHE prestam o serviço de capacidade a um custo menor hoje para o sistema do que as tecnologias de armazenamento por outro lado a gente reconhece e entende que elas as tecnologias de armazenamento tem o seu custo caindo drasticamente a cada revisão do plano nós temos publicado agora um caderno de parâmetros de preço isso fica sendo bem claro bem mostrado como a melhoria o avanço tecnológico vem reduzindo esse custo de instalação mas é só através dos mecanismos competitivos como por exemplo a participação em leilões que a gente vai de fato verificar se aquelas premissas que nós estamos usando nos estudos estão válidas e vai verificar de verdade a competitividade ou não das tecnologias por fim nós temos também a flexibilidade no sistema existente nós temos hoje no nosso parque se eu não me engano o diretor Cristiano me corrija cerca de 300 gigawatts mês de capacidade de armazenamento 290 se eu não me engano ou seja nós já temos uma grande bateria instalada no nosso sistema lá no PDE 2030 a gente faz um exercício em que a gente discute se a gente alterar a regra de operação desses reservatórios que eles não operem mais focados unicamente na otimização da energia mas também buscando prestar esses outros serviços então dando mais importância ao serviço de capacidade ao serviço de flexibilidade a gente entende que é possível extrair mais flexibilidade desse parque existente se nós repensarmos também as suas regras de funcionamento como considerações finais aqui dessa minha apresentação a gente quer passar a mensagem de que existem diversas possibilidades de solução para atendimento de requisito de potência e para a iminente necessidade de aumento de flexibilidade do nosso sistema boa parte dessas soluções passam por ações de médio e longo prazo que resultam em expansão e instalação de novos ativos dentre essas soluções a tecnologia de armazenamento ela é uma solução importante que deve ser monitorada temos também modernização de usinas hidrelétricas termoelétricas flexíveis expansão da transmissão que vai permitir que a gente tenha um aproveitamento cada vez melhor da integração dos recursos a gente pode aproveitar do efeito portfólio que o nosso sistema possui de uma forma cada vez mais intensa através de um melhor uso de uma expansão do sistema de transmissão mas nós também temos ações de curto e médio prazo que estão mais associadas a alocação de recursos e a fala anterior do INS deixou isso muito claro também eu trouxe aqui o exemplo das estratégias de operação dos reservatórios que a gente comentou temos o exemplo da resposta pela demanda o INS tem trabalhado bastante para poder trazer cada vez mais a resposta à demanda para os nossos sistemas temos a necessidade de identificação do potencial técnico existente no nosso parque para que a gente possa perceber se parte desse potencial técnico não está travado por conta de regras ou de desenhos que foram pensados para aquele sistema do passado para aquele sistema que era predominantemente hidrelétrico e o nosso foco era principalmente em termos de energia mas para viabilizar tanto essas ações de médio e longo prazo como as de curto prazo a gente precisa sempre pensar e deve sempre abordar diversos aspectos que é o que a ANEL está propondo nessa série de eventos aqui nós precisamos criar novos mecanismos de remuneração para esses ativos e esses mecanismos de remuneração eles vêm associados à criação de novos produtos e serviços lembrando novamente reforçando a fala do Tiago na apresentação anterior de que a criação desses produtos e serviços deve fazer com que a remuneração não se sobreponha a gente não pague duas vezes pelo mesmo serviço mas sempre que elas se complementem é fundamental que nós tenhamos a melhoria dos sinais de preço e aí eu não estou falando só dos sinais de preço de curto prazo que são muito importantes e nós temos trabalhado nisso também a ONS, CCE junto com o ANEL tem trabalhado bastante mas também os sinais de preço de longo prazo nós precisamos que esses preços para expansão sejam claros e isso só vai acontecer se os serviços estiverem muito claros para todo mundo quais são esses serviços e toda essa possibilidade de receitas que as tecnologias têm precisamos rever regras para que elas não só deixem de travar mas que estimulem o máximo de flexibilidade de potência que o parque existente possui muito do nosso desenho regulatório do nosso desenho comercial foi feito para aquele sistema elétrico do passado então nós temos que pensar também para o parque existente se nós não estamos travando a flexibilidade a capacidade que esse parque pode entregar do ponto de vista técnico e por fim integração com outros setores eu comentei com vocês no slide anterior sobre o exercício das restrições operativas que a gente fez no PDE 2031 ali eu quis ressaltar para vocês uma visão contínua de planejamento trazendo aqui exemplos dos últimos planos decenais e não só de um plano ou seja o PDE ele aponta para um caminho através de uma visão que vem sendo construída ao longo de vários anos buscando chegar nesse futuro de inovação e um ponto muito importante que a gente tem citado nesses últimos planos é a necessidade de integração para a gente pensar sobre as restrições operativas a gente pensa sobre os usos múltiplos da água como foi falado também anteriormente e para poder discutir esses usos múltiplos a gente precisa conversar com outros ministérios com outros setores da economia para que o entendimento sobre esses usos não seja também competitivo mas sim colaborativo em busca do melhor para o Brasil como um todo e não só para um ou outro setor eu agradeço o convite mais uma vez agradeço a oportunidade de conversar aqui com vocês Henrique com isso eu termino dentro do prazo que vocês pediram a minha apresentação muito obrigado e fico à disposição para perguntas e esclarecimentos Renato muito obrigado pela apresentação e todos que ainda estão acompanhando a gente a gente está com pequenos probleminhas na internet estava travando um pouco mas é só tranquilizar todos que o vídeo vai ficar gravado também sem cortes e vai ficar disponibilizado lá no youtube para acompanhamento posterior também e eu vou passar a vez aqui para o Felipe Calabria que vai fazer a moderação aqui da nossa parte aqui de perguntas e debates por favor Felipe obrigado Henrique boa tarde boa tarde a todos agora boa tarde isso me remete ao fato de que a gente está com o prazo um pouquinho estourado mas as perguntas foram muito interessantes o debate foi muito rico agradecer a todos os panelistas ali Cristiano Prado Renato Henrique a nossa diretoria colegiada aqui da ANEL e agradecer a todos que nos acompanham sempre tivemos armazenamentos providos por hidrelétrica que o Cristiano o Renato abordou bastante essa questão mas agora temos um crescimento exponencial das intermitentes temos as hidrelétricas aí com redução da capacidade de regularização com discussões de usos múltiplos consultivos restrições hidráulicas temos o containment excesso de geração em determinado momento discussões associadas a compensações financeiras temos o preço horário temos a transição energética quer dizer isso tudo nos traz aqui para esse momento para essa reflexão e por isso a ANEL tem organizado um roadmap a gente tem chamado aí de um roadmap regulatório é uma extensão da agenda regulatória porque perpassa mais de dois anos da agenda regulatória que é aprovada pela diretoria e como todos conhecem no setor elétrico é muito comum a brincadeira do efeito borboleta você mexer em um determinado momento as questões são sensíveis nas condições iniciais aí do problema isso pode influenciar o curso natural das coisas no armazenamento não é diferente é um tema bastante amplo complexo perpassa por uma série de outros aspectos e para isso a gente tem as perguntas aqui de antemão preciso informar que a gente vai disponibilizar todas as apresentações além do que o Henrique colocou o vídeo vai estar gravado e vamos responder as perguntas mas o tempo está curto e a gente selecionou algumas perguntas aqui e eu vou começar com a pergunta do Roberto Dias o Roberto ele traz um contexto coloca aqui diante dos casos regulatórios de sucesso nos Estados Unidos Europa cita também Austrália Chile Colômbia outras além de ilhas caribenhas a participação do storage nos mercados de capacidade serviçam-se lá em arbitragem etc e cita também o P&D da ANEL consulta pública aqui realizada no Brasil e feita essa contextualização a pergunta do Roberto é qual o grande entrave ou grande barreira que impede ou atrasa o acolhimento do armazenamento no Brasil sobre o ponto de vista dos senhores e aqui Roberto começar com um comentário colocando que a missão da ANEL é primeiro proporcionar condições favoráveis para que o mercado se desenvolva com equilíbrio e benefício para todos e aqui a gente precisa e aí rememorar também o que já foi colocado pelos panelistas é importante a visão de ser tecnologicamente neutra mas com atenção às demandas da sociedade do setor elétrico então a gente para organizar e entender a problemática do armazenamento a gente tem trabalhado numa trilha começa-se com o conceito de armazenamento armazenamento ela é geração ele é consumo ela é outra coisa como que isso impacta no acesso no pagamento das tarifas de uso do sistema de transmissão de distribuição com foco muito pragmático as suas aplicações as diversas aplicações do armazenamento mas de novo pensando no MET a gente aqui tem que tratar e organizar o que se precisa qual a necessidade do sistema e para tanto é muito importante a sensibilidade do operador e da EPE e do ministério para a gente fazer o MET com os recursos armazenamento sendo um dos recursos aí para fazer frente e no meio do caminho no efeito borboleta nessa mexida que isso faz aí dentro do setor a gente precisa organizar mercados contratos e remunerações então Roberto da nossa parte tem um trabalho um extenso trabalho aí pela frente baterias de litros olhando para o gargalo para a tua pergunta ela ainda tem um preço elevado reversíveis são recursos mais viáveis economicamente para fazer frente a determinados serviços mas de novo é preciso pensar nos diversos serviços o Renato aqui abordou vários o Cristiano também suas aplicações e para cada um das necessidades organizar os recursos traduzir isso e muito se falou em atributo talvez a melhor palavra para isso seja realmente requisitos requisitos técnicos requisitos de parâmetros que vão entrar num edital que vão fazer parte de um determinado mercado e isso os parâmetros vão fazer o match vai traduzir a necessidade e os recursos dando sinal de preço e tendo aí estabilidade na contratação bom mas eu queria abrir essa pergunta para todos os panelistas começando aqui pelo Henrique se você quiser complementar também acrescentar qual a visão qual o principal entrave grande barreira aí para armazenamento hoje sobre o ponto de vista de cada instituição eu vou falar rapidamente de um ponto que a gente viu muito repetido na tomada na tomada de subsídios que a gente fez e o pessoal citou muito esse ponto falta de regulamentação então a gente tem uma tem uma regulamentação posta estabelecida mas por um paradigma que não está sendo mais o atual vigente ou a tendência futura então a gente tinha regulamentações muito preparadas para grandes hidrelétricas grandes termoelétricas e hoje a gente tem regulamentações aliás a realidade hoje que está vindo é muita eólica muita fotovoltaica e a gente possivelmente não vai conseguir mais expandir o parque hidrelétrico então não vai apesar das hidrelétricas hoje já serem o nosso principal fonte de armazenamento você não recarrega hoje pela rede mas ela recarrega naturalmente pelo ciclo hidrológico mas aparentemente ela não vai conseguir expandir mas as necessidades do sistema vão continuar aumentando então a gente vai precisar de outros recursos e é isso vai ter que alinhar detectar nas regulamentações o que falta o que está atrapalhando o que está inadequado para fazer essas correções esse é um dos pontos que eu tenho aqui de destaque eu imagino que os nossos colegas também o pessoal do NS e a PR Ministério talvez também tenha uns pontos específicos na visão deles quem quer começar Tiago Prado tem sugestões também olha eu vou aproveitar a fala do Renato assim o que a gente acho que evidenciou nas apresentações assim uma apropriação já do planejamento na identificação de requisitos de necessidades agora como eu havia mencionado na apresentação a gente precisa traduzir isso em serviços em contratos em modelos de negócio para que até a questão a aplicação do armazenamento seja viável então assim já identificamos no planejamento que há espaço para isso e há diferentes usos o operador também consegue identificar um potencial de uso na aplicação diária então agora a gente precisa pensar em como desenhar esses negócios e aí sim permitir que a tecnologia se viabilize sozinha no mecanismo por mecanismo de competição mesmo ou pelo próprio preço tendo um serviço sendo ofertado de forma competitiva em relação a outras alternativas então eu diria que o principal elemento que a gente precisaria se dedicar hoje é como traduzir essas necessidades e aplicações identificadas pelo planejamento em serviços em modelos de negócio e aí superpassa não só acho que a regulação mas tem todos os rebatimentos nos demais entes aqui da governança aspecto comercial aspecto realmente de modelos de aplicação de modelagem de simulações e regulatórios acho que isso acho que também é fundamental e essa transformação que o Renato trouxe é assim é fundamental para dar essa nova perspectiva na hora de fazer esses desenhos desses potenciais serviços Renato você pode dar sequência na visão do EPE obrigado Calabria eu acho que é por aí acho que o ponto do Thiago é bem esse mesmo e se a gente for parar para pensar pensando do ponto de vista de geração de produtos de geração até 2021 quando nós tivemos o primeiro reserva de capacidade na forma de potência o produto que a gente comercializava no setor era a garantia física qual é a garantia física de um armazenamento ela é negativa o benefício energético dela para o sistema seria negativo então como comercializar esse ativo dentro daquele regramento dentro daquele produto antes de mais nada a gente precisa identificar necessidade como o Thiago bem pontuou criar o produto reserva de capacidade é um primeiro passo nesse sentido reforçando a gente entende que precisam de vários aperfeiçoamentos se a gente vai caminhar para uma visão de mais longo prazo estrutural se a gente vai seguir em melhorias nesse modelo que está hoje posto é uma questão para discutir mas acho que é indubitável inquestionável que a gente precisa aprimorar esse mecanismo mas é um primeiro passo importante para isso eu acredito que outros sistemas elétricos tiveram o seu desenvolvimento antes da gente por uma questão de necessidade diversos outros sistemas quando entram quando tem a inserção de tecnologias renováveis por não terem recursos que acomodem essas tecnologias eles precisaram ser mais ágeis serem mais rápidos e criar toda essa regulamentação todos esses pontos para poder destravar no caso do sistema brasileiro talvez a gente possa gere a percepção de que a gente demorou um pouco para fazer esses movimentos porque a gente até então ainda enxergava as hidrelétricas ainda enxergava a discussão de conseguiremos continuar expandindo ou não o parque hidrelétrico e tudo isso foi fazendo com que a entrada de tecnologias renováveis aqui no Brasil fosse menos complicada digamos assim do que foi para outros sistemas então acredito que estamos no caminho estamos discutindo os avanços são necessários são fundamentais é fundamental a gente pensar nessa regulamentação nessa criação de serviços de novo sob a ótica global e não sob a ótica de uma única tecnologia senão a gente vai ter uma regulamentação para bateria uma regulamentação para resposta da demanda uma regulamentação para ampliação de hidrelétrico uma regulamentação para que no final das contas a gente crie caixinhas de remuneração para cada uma delas e ninguém saiba ao certo qual é o serviço qual é o valor do serviço que está sendo prestado então ou seja enxergar de uma forma global de uma forma integrada realmente não é simples entendo que nós estamos discutindo estamos fazendo de novo esse evento aqui é fundamental para a gente discutir esses pontos mas para mim na minha visão o grande ponto de diferença é a característica dos sistemas outros sistemas precisaram desenvolver antes por uma necessidade a gente está discutindo agora acredito que ainda estamos em tempo e precisamos fazer precisamos seguir precisamos dar os próximos passos não podemos também nos acomodar e acho que ninguém aqui está está acomodado nesse sentido obrigado Renato Cristiano o Renato acho que levantou a bola aqui para o operador todas as instituições tem onde sabe onde o calo aperta mas o operador ele tem um sapato onde que aperta em tempo de programação em tempo real então Cristiano por favor se puder compartilhar com a gente mais uma vez a visão do operador e onde vocês estão sentindo as demandas mais essenciais para o curto médio inclusive para os próximos anos como é que vocês estão vendo e como é que a gente poderia então endereçar essa questão através do armazenamento obrigado Felipe a nossa visão aqui está muito alinhada com a visão que o Tiago traz do Ministério e o Renato traz aqui do planejamento da EPR um ponto que eu acrescentaria aqui uma visão muito uma perspectiva muito própria do operador a nossa visão quando você menciona o entrave não tem uma bala de prata não tem um ponto que você tira e diz olha de repente tudo vai funcionar para a tecnologia de armazenamento eu diria que essa bala de prata não existe o que que nós precisamos fazer está em curso todo esse desenvolvimento de modelos de negócio e esse estudo a respeito dos requisitos para a caracterização do serviço definição dos produtos para que isso possa ser implementado ao fim e ao cabo o que interessa do ponto de vista da operação e do sistema como um todo é que o serviço o requisito ele seja entregue ao menor custo pode ser com armazenamento pode pode ser com geração pode também pode ser com outras tecnologias o Renato mencionou resposta da demanda está valendo também então no fundo eu tenho um conjunto de rotas tecnológicas que estão abertas e não dá para dizer olha eu vou tirar alguma coisa aqui garanto que essa rota tecnológica vai se perenizar e vai ser bem sucedida pode ser bem sucedida para algumas situações e para outras pode não ser aplicável e o nosso trabalho e aqui o conjunto das instituições é tentar identificar dentro desse roadmap aquilo que faz sentido seja do ponto de vista da operação do ponto de vista do planejamento faça sentido no curto prazo no longo prazo também e que ao fim e ao cabo o consumidor tenha assegurado a energia de qualidade pelo menor custo quando você fala Felipe em dois eu digo assim as duas operações hoje flexibilidade para nós não é uma é uma questão que a gente olha mais à frente tá porque diante da flexibilidade que o sistema ainda tem em função do volume de reservatórios o Renato lembrou aqui 290 gigawatts mês de armazenamento capacidade de armazenamento dá para fazer muita coisa com esse recurso significa que não tem desafios tem por exemplo a partir do momento que o operador usa esse recurso de flexibilidade e vem aquela geração assíncrona eólica e solar não controlável e nós acomodamos toda essa geração na carga prioritariamente e reduzimos geração de usinas hidrelétricas isso tem um um rebatimento você pode ter situações onde essa expansão principalmente a expansão que nós não observamos de mini micro geração distribuída que estruturalmente você pode ter GSFs elevados então a geração hidrelétrica bem aquém da garantia física associada isso pode representar um custo para os geradores hidrelétricos eventualmente pode ter algum questionamento no sentido de olha essa flexibilidade da forma como está sendo utilizada tem que ser remunerada também isso tem que entrar na conta tá hoje ela não é remunerada então é difícil competir com algo que não é remunerado obrigado Cristiano tá eu diria isso tá Felipe basicamente a gente avançar nessas definições e equilibrar preços e para ter um desenho mais mais uniforme para poder testar essas novas tecnologias maravilha isso me traz um conceito um conceito de sequência de mercados quando a gente começa a discutir energia mercados de energy online depois a gente começa a discutir a gente discutiu na CP33 atributos citado aqui atributo flexibilidade despachabilidade mas quando a gente vai no by the book aqui mercado energy online a gente começa a pensar também em mecanismos de capacidade o mercado de capacidade para na sequência chegar em mercado de serviço ancillar essa sendo uma trilha ali que o mundo traduziu como atributos que seriam negociadas por meio dessa sequência de mercados traduzidos em contratos e dando a devida remuneração e isso faz a ponte para uma pergunta que mais para o ministério e Prado a pergunta do Isaac Félix traria viabilidade para essas fontes teria viabilidade para essas fontes participar em leilão de reserva de capacidade e ele vai além e cita também lastro ou disponibilidade como é que o ministério está vendo e está organizando os próximos passos dos leilões de reserva de capacidade sim acho que aproveitando a apresentação da EPE a EPE também deixou claro a questão do leilão de reserva de capacidade então definidos os requisitos e aí volto de novo a minha primeira fala aqui nesse debate a gente definindo o que quer fica mais fácil e aí aproveito também que o Cristiano falou fica mais fácil da gente contratar seja lá o que for e esse seja lá o que for pode ser um hibridismo de várias coisas uma só coisa uma só tecnologia ou uma combinação de tecnologias ou uma combinação de ações que atendam os requisitos que a gente definir requisitos que tem que atender não só o planejamento da expansão mas o planejamento da operação e é nesse esforço que a gente está agora para o próximo leilão de reserva de capacidade desde o ano passado a EPE e o INS tem se debruçado bastante sobre o assunto para definir esses requisitos para que o ministério possa publicar portarias e diretrizes para esse leilão de uma forma mais afinada então acredito que com esses requisitos mais detalhados seja possível pensar em soluções que tragam relação com o tema do nosso webinar de hoje obrigado Prado acho que a gente poderia ir para a última pergunta tem um conjunto de perguntas aqui que estão relacionadas a um foco específico para essa tecnologia muito associada a políticas públicas o Leandro Brito perguntou teremos incentivo a nacionalização das tecnologias de armazenamento quais as iniciativas para redução do custo acho que vinculado a primeira pergunta dele o Eduardo Nenon colocou-se algum programa de incentivo a importação de baterias e entendo que vocês no ministério com apoio do EPE poderiam abordar essas questões por favor Prado Renato ok bom obrigado pela pergunta bom primeiro com relação às questões de importação e nacionalização até o momento a gente não tem uma previsão de um programa que estabeleça incentivos o ministério está buscando e está estudando compreender melhor a estrutura de custos e a estrutura de impostos e taxas para eventualmente fazer esse diálogo não só com o ministério da indústria e comércio mas o ministério da fazenda e também o ministério do meio ambiente e aí no meio ambiente a gente tem ainda alguns temas que a gente nem chegou a tangenciar aqui mas tem licenciamento descarte reciclagem que também é um tema importante e um mercado que se desenvolve lá fora também que a gente chama de bateria de segunda vida então assim é fundamental esse alinhamento entre os diferentes ministérios e a gente está aqui ainda fazendo o nosso dever de casa de compreender melhor a estruturação dessa tecnologia em específica para poder avaliar essa atuação transversal com outros ministérios Obrigado Prado a gente está aqui com o tempo bem estourado passamos 30 minutos aí do previsto queria agradecer a todos foi um momento em que a gente conseguiu aqui alinhar ficou perceptível o alinhamento entre todos aqui as necessidades as demandas o que a gente precisa fazer e nesse ponto vale destacar que a gente está abrindo uma consulta pública em breve para discutir o nosso relatório de análise de impacto regulatório e convidar todos sejam muito bem-vindos para contribuir com aprimoramento uma ação e uma evolução regulatória que a gente precisa fazer em N mãos aqui por isso estamos todas as instituições juntas e pensando da melhor forma para o setor elétrico muito obrigado a todos tenham um bom dia e nos vemos em breve abraço obrigado parabéns pela iniciativa bom trabalho obrigado obrigado gente bom dia a todos Obrigado.